Fala, Charles. Muito obrigado, cara. Vim aí do canal Economista Sincero. Obrigado. Não é o investidor sincero. Mas, porra, obrigado por ter vindo aí, cara. Eu quero saber mais da sua mente. A gente já estava conversando aqui pra caralho, né? Sim, já estamos há três horas conversando. É isso, pessoal. Obrigado aí quem participou. Falando de comunismo, não sei o quê. Mas, porra, obrigado, obrigado por aceitar vir aí. Eu que agradeço. Você trouxe um monte de presente pra mim. Uma porrada de coisa aqui do canal. Bom, pra quem não sabe, eu tenho um canal chamado Economista Sincero. E aí o lema do canal é Calma, porra. E eu trouxe umas paradas do canal aí. Caderno pra você se acalmar. Tabelinha da Copa do meu canal. O que é uma tabela da Copa? Ah, pra você ir marcando. Se bem que você nem curte futebol, né? Cara... Tem time? Não. Eu sou vascaíno, então prefiro nem falar de futebol. Entendi, o Vasco não tá indo bem. Aí canequinha. Calma, porra, de um lado vai dar merda do outro. Boa. E um casacão aí pra você. Pro próximo inverno, que esse já foi, né? Então é isso aí. Ah, não. Calma aí. Tem mais uma parada aqui. Calma aí, ó. Um livro. Sentir que você tá pendendo pro comunismo. Camarada Monarca. Camarada Monarca. Já perdemos o Petri. Camarada Petri. Agora, não queria perder você. Então eu trouxe um livro que, até por um acaso, eu não consigo comprar mais. Quando eu achei, eu comprei uns três ou quatro. Aí fiquei com um. Dei alguns. E sobrou só esse aqui. É um livro bacana. Conta a vida secreta aqui, né? A história do Fidel com as fotos. A vida nababesca que ele tinha. Foi escrito por um ex-segurança dele. Chefe da equipe. E que aí o cara foi preso. Depois conseguiu fugir. E abriu a boca. E contou a vida de rico que ele tinha de bilionário. Vale muito a pena. Porque não fala só sobre a vida dele, né? Fala sobre toda a história da América Latina. Como ele patrocinou a galera. Como ele levava todo mundo pra lá. Treinava. Então toda essa turma que ganhou na América Latina, como Lula, por exemplo, passou por lá. Não é a teoria do chapéu de alumínio. Sim, sim. Nem teoria da conspiração. É verdade que aí tá documentado. É geopolítico. Então o cara financiou todo esse crescimento na América Latina. Que a gente viu depois se concretizando. Pra muitos não era um ditador. Foi eleito por 60 anos democraticamente. Mas, cara, tem umas coisas que não dá pra gente aceitar, né? Bom, se você só tem um candidato na democracia, não deixa de ser democracia, né? É, tem gente que fala que... Eu já escutei as pessoas falando que a Coreia do Norte é uma democracia. É foda. Mas que na realidade as pessoas votam em governos regionais e esse governo regional elege o líder. Então é uma democracia até muito mais vigorosa que a nossa. E o cara... Acabou a discussão, né? Tem que ser maluco, né? Acabou a discussão. Os caras lá na Coreia do Norte, isso é sabido, né? Eles ficam até a morte. Eles são os deuses supremos do Estado. É porque não são eles que mandam de verdade. E eu acho que eles são apenas um puppet do Deep State norte-coreano, tá ligado? Mas... Hoje a Coreia do Norte depende muito da China. Importação, exportação, é tudo a China. Se der uma merda na China, acabou a Coreia do Norte. É, é. Alimentos, isso tudo. Ela fica pobre de novo, né? É meio que aconteceu com... Quando é que Cuba ruiu, né? Com o fim da União Soviética. Ali no final dos anos 90. Até aquele momento, cara, Cuba se virava. Porque trocava açúcar por petróleo. Dava um jeito. Depois o Brasil ajudou um pouco. Venezuela ajudou um pouco. Aí quando caiu a Venezuela e aqui no Brasil saiu o PT do poder, cara, fudeu. É, tanto que eles até estão abrindo lá o mercado deles, né? Pra importação americana. Aí fica esse papo... Por exemplo, eu sou contra o embargo americano, né? Óbvio que a gente não decide nada aqui. Vai ter muita... O que é que esse cara do Brasil tá falando do... Do... De Cuba. É, então... O que é que a pessoa tá preocupada, então, que eu tô falando? Foda-se, você não acha que... E, na realidade, Cuba... Eu acho que o embargo ajuda muito mais a uma narrativa do que atrapalha ao governo de Cuba. Porque quando você pega importação e exportações, Cuba faz negócio com uma porrada de país. Espanha, China, Irã, Venezuela... Só a população que não consegue, né? Então, esse papo de que, não, a verdade é que Cuba é assim porque o embargo proíbe de outra coisa. Óbvio que o embargo atrapalha em certa medida, mas não é isso que faz. Então, eu acho que se você tira o embargo, você quebra um pouco da narrativa. Ah, sim, porque eles podem falar, viu como os americanos odeiam a gente? Eles querem nos destruir, eles não deixam nem a gente prosperar. E aí, a verdade é assim, né? Mas tem um ódio dos americanos contra Cuba, né? Tem, tem. Querendo ou não, tipo, essa é a parada dos comunistas que eu acho que eles têm um ponto, entendeu? Porque o que eles percebem é que nosso sistema político no mundo inteiro ruiu. Ruiu, ruiu. E a gente não vive mais numa democracia. Eu não diria nem que os Estados Unidos é uma democracia, pra ser sincero. Você acha que tem um deep state ali cuidando? Eu acho que o deep state dos Estados Unidos controlou os Estados Unidos completamente. A população é um bando de gado, igual no Brasil. E a política é feita através de manipulação da narrativa da sociedade. Então, eu acho que eles percebem isso e percebem como nós estamos sendo explorados pelo grande capital. E até patrocina um pouco isso com ONG, com... Aparecem umas figuras, por exemplo, Greta Thunberg. Caralho. Irmão, do dia pra noite, apareceu uma menina, sei lá, na época, com 15, 16 anos, rodando o mundo, em todos os jornais, em tudo. Aí você fala, cara, como é que botaram esse negócio aqui nessa árvore, né? Porque, tipo, uma menina... Ela sozinha, ela sozinha. É o quê? Alguém pegou e falou, cara, vamos usar isso aqui de bandeira. E aí deu uma puta merda, né? Porque, economicamente, o que que acontece? Você pega a Europa. Não sei se você tem acompanhado que eles estão com muito problema de energia. Sim, sim, sim. Né? Por causa da Rússia que fechou o suprimento. Fechou o suprimento. E os Estados Unidos que bombardeou também. Não, aí tem dois problemas, né? Primeiro de tudo, a Rússia fechou o suprimento. Como é que a Europa fazia antigamente? Ela se virava com a própria energia, né? Ela passou a depender da Rússia porque ela começou a cortar algumas fontes, teoricamente, ruins, pra trocar por uma boa. Em 2018, tem vídeo na internet. Em 2018, o laranjão lá do Trump avisou, olha, vocês não podem ficar tão dependentes da Rússia. Aí tem vídeo da galera da Alemanha rindo dele. Ele falou, olha, é perigoso ficar tão dependente. Deu essa merda. Em 2011, a Angela Merkel começou a acelerar o processo de fechamento das usinas nucleares e de outras fontes de energia. Eles começaram a ser contra retirar petróleo, contra carvão. Então, qual o resultado? Para ser ESG, que é aquele termo de você ser mais ambientalista e tal, você ficou dependente da Rússia. Agora, a Rússia fechou a torneirinha e a Europa se fodeu. Só que ela não só se ferra com o preço da energia. Várias indústrias na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, estão fechando. Então, olha o problema. Ficou mais caro para o pobre a energia. E como as indústrias estão fechando, os produtos também vão ficar mais caros. Fora os empregos, né? Que acabam. O que é bonitão... Fora os empregos. Então, o que é bonitão... Greta, Leonardo DiCaprio, o caralho, somos com energia não sei o que e tal. Quem se ferra? O pobre, cara. Que agora está sem energia, sem emprego, sem produto. Então, esse é um ponto que o mundo precisava discutir mais. Quer dizer, é um discurso muito bonito. Você vende para a população. Mas que não é prático, né? Mas que não é prático, entendeu? Chega na hora e agora. E agora precisa de petróleo, carvão. Os caras estão queimando carvão para caralho. Aí, o que eles fazem? Queimam carvão. Tem uma energia péssima. E não, porque o Brasil, a Amazônia... Pô, cara, pelo amor de Deus. E a gente com hidrelétrica para caralho aqui. Não poluindo porra nenhuma. Pô, com energia solar, com... Pô, o Brasil, as pessoas têm uma ideia totalmente errada. O Brasil é um dos países que mais protege a natureza. Que tem uma das maiores reservas. E se você quiser ter uma fazenda, uma produção, alguma coisa, tem reserva legal, cara. Você tem que separar um puta pedaço. O Brasil é case de ambientalismo. Mas o que acontece? Você fica com esse papo de que... Não, o Brasil está destruindo. O Brasil é o pior. E eu não estou falando do biruliro. Ganhe o Bolsonaro. Ganhe o Lula. Ganhe qualquer um. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo meio que atacado nisso. Porque é um jeito de você ficar bloqueando o agro, né? Quer dizer, você diz o seguinte, olha, a soja que vende lugar de desmatamento, ou que não é bom para a natureza, a gente já não compra, já não faz isso, já não... Só quem vai decidir qual lugar desmatou, qual lugar não sei o quê? Vai ser uma ONG? Ah, no fim é controle, né? Eles querem controle da região. Então, isso que você falou, eu concordo em parte que existe um Estado controlador, ONG e tal, mas isso não livra essa galera comunista, socialista de vender uma narrativa que não é. Então, normalmente, você vai ver os caras desses países vivem de uma forma que... Fidel, o cara da Coreia do Norte... O ponto maior, na verdade, é que a galera que não é comunista, as pessoas normais, elas percebem isso. Elas veem como o capitalismo faliu e como os problemas da sociedade não estão sendo respondidos pelos grandes negócios ou pela política, como está rolando uma tentativa de monopolizar e manipular o mercado em prol de quem já é muito rico, com a desculpa de ser ambientalista ou com a desculpa de ser moralmente superior. É, alguém ganhou dinheiro com a Greta, com o DiCaprio. Claro, alguém ganhou dinheiro. Alguém até ganhou dinheiro para ter essa narrativa aí, né? Tem o Al Gore, a galera pode até pesquisar, né? Foi vice-presidente, né? Foi vice-presidente, ele fez um documentário, Uma Verdade Inconveniente, eu esqueci agora como é que é em inglês, que é um outro nome, Uma Verdade Inconveniente, e aí que ele falava que a terra ia ser, o mar ia subir, aquela venda de susto, né? O cara é vendedor de susto, ele fez esse documentário, mas comprou uma casa na praia. Então, cara, as pessoas continuam acreditando nisso. Eu me lembro, eu fui no Rio de Janeiro num negócio chamado Eco 92. Era muito novo, só que todo mundo ia, né? E foi uma convenção que abria esse debate do... Era muito novinho, fui assistir, né? Não fui falar, óbvio. E falava sobre ambientalismo, como os oceanos estavam subindo, não sei o que... Cara, 92, os caras já vendiam que o mar ia subir um metro, ia subir três metros. E sabe o que isso causa nas pessoas? Pânico. Você conversa com um jovem, ele tá em pânico. O mundo tá sendo destruído, o capitalismo tá matando todo mundo, o Brasil tá destruindo 85 estádios de futebol por minuto. Sabe aquelas estádios que você fala, não, pô, para com isso. Só que, e aí o jovem fica com medo, cara. O jovem vira um medroso. E é fácil manipular o medo das pessoas. Com pânico, tomando remédio, porque, cara, tá tudo errado, tá tudo não sei o que, tá tudo, vai acabar. Aí, quando você pega os indicadores, tem um livro muito bom chamado Factfulness. Factfulness. Depois vocês pesquisem aí. E aí, ele traz as estatísticas, é o que a gente tava conversando antes, de como era o mundo e de como tá o mundo. Cara, o mundo melhorou de uma forma, você pega em 1800, que a gente tava conversando, em 1800, 85% das pessoas viam abaixo da pobreza, que seriam 2 dólares por dia, menos de 2 dólares por dia. Hoje, esse número é abaixo de 10%. Ou seja, cara, toda uma ascensão das pessoas melhorando de vida. Mortalidade infantil, 20%, 30%. Agora, 1% em algumas regiões. 20% das pessoas só tinham o mínimo de escolaridade. Agora, praticamente todos, em vários países, tem. Então, o mundo melhorou muito. Mas, o que é que se vende? Cara, você tá na pior fase. O mundo tá sendo destruído. Tá tudo acabando. A pessoa fica desesperada. Há 200 anos, a gente acordava sem saber se ia ter o que comer, cara. Sem ter banheiro. Hoje, você tem o problema da fome no mundo inteiro. A gente não pode esconder isso. O capitalismo tem isso, né? Só que, o que é mais fácil? A gente pegar essa parcela da sociedade, de 7%, 8%, e melhorar a vida deles, como foi melhorando de 80%, ou não, vamos destruir tudo, vamos implantar agora o socialismo, o comunismo. Eu vou decidir como você vai ver. Eu vou decidir os livros que você vai ler. Se pode ter piscina ou não. Se pode ter piscina ou não. E assim, as coisas vão dar certo. Porque vai ser tudo redividido. Tá bom. Quem vai morar no Rio de Janeiro? Na Orla. E quem vai morar na comunidade? Quem vai decidir isso? Porque tem um apartamento na praia, que custa 20 milhões de reais. E vai infinito. São poucas pessoas que podem morar lá. Quem vai morar lá? A gente já sabe como é. Já foi feito em vários lugares. Os líderes do partido. Os líderes. O camarada. Chefe da não sei o que vai... O que aconteceu na União Soviética? Quando a União Soviética caiu, ruiu, já estava tudo na mão de alguns caras, que são os oligarcas hoje em dia. Era o cara do serviço secreto. Era o cara filho de não sei quem. Tanto que o Putin virou presidente, né? Sendo o líder do agente secreto da KGB. Que já mandavam ali. Em Cuba. O que acontece? Cara, os generais são donos de algumas coisas. Tem uma história que eu li de Cuba que é interessante. Por que que o Cuba é pobre? Porque não produz nada pra trocar. O que que gera dinheiro pra um país, ou pra uma empresa, ou pra alguém? Criar algo que tem valor pra outra pessoa ou outro país. Cuba não gera nada, praticamente. Tem um pouco de açúcar ainda e tal. Mas você pega açúcar. Quando teve a Revolução, Cuba era um grande produtor de açúcar. Tinha um cara lá chamado Júlio Lobo. Ele tinha 14 engenhos de açúcar. O que que o Tia lá e o Fidel fizeram? Confiscaram. Confiscaram. Como é que tá isso hoje? Destruído. Entendi. É. Você entendeu? Por quê? Porque um governo pega, vai colocar o quê? Pô, eu sou teu brother. A gente é líder da Revolução. Irmão, vai tocar o engenho lá. Tu vai morar na casa do cara. Você vai ter o carro do cara. Aí a natureza humana aparece. O revolucionário vira o... É isso. É da natureza humana. Como todo mundo é. É por isso, cara, que muitas dessas pessoas que se dizem comunistas ou socialistas, assim como muitos capitalistas temos, na minha opinião, são sociopatas. Porque o cara quer intervir na sua vida. Não, você tem que viver assim. Esse livro aqui você não pode ler. Esse livro aí você não poderia ler. Então, quer dizer, como é que é uma democracia ou é um lugar livre? Se você não pode ler o que você quer... Ah, não, mas toda a população sabe ler. Tá bom, mas só lê o que você decide. Então, você está ensinando pelo bem das pessoas ou para facilitar a doutrinação? Para facilitar, obviamente. Para facilitar, cara. É um negócio... E ainda sobre Cuba, para a gente depois virar a página, tem um documentário muito maneiro. Não sei se ainda está disponível na Netflix, chamado Cuba e o Câmera Man. Cuba e o Câmera Man. É um maluco que é jornalista, repórter. E aí ele vai numa viagem para Cuba, cobria, sei lá, 40, 50 anos atrás, cobria uma viagem do Fidel. E o Fidel se encanta com ele, brinca com ele e tal. E o cara fica encantado. Você tem que pensar que há 50 anos as pessoas idolatravam ele. Não sabiam que era um assassino sanguinário. Ele estava no poder, né? Ele estava no poder e tinha essa beleza de tal. Mas aí Cuba e o Câmera Man, ele se encantou com o Fidel, o Fidel se encantou com ele. E ele tinha um pouquinho de liberdade, assim, de viajar, de fazer as coisas. E ele curtia muito o Fidel e muito o Cuba. Então o que esse cara faz? Durante 30 anos, 30 ou 40 anos, ele vai algumas vezes para Cuba. E vai ele no esquema com uma camerazinha mesmo, por isso que é Cuba e o Câmera Man. E ele pega três famílias, uma na cidade, uma no campo e outra em outro local lá. E ele visita essas três famílias durante... Os três meses. Os períodos, os 30 anos. Os 30 anos, desculpa. E você percebe que ele idolatra o Fidel, o cara criou um negócio, mas ele em nenhum momento coloca o viés ideológico no documentário. Ele simplesmente documenta a situação. Cara, você vai vendo como o país vai se destruindo. E na última visita que ele tem nessa família, são três irmãos no campo, tudo destruído. Os caras já não produzem mais nada, o governo tomou a vaca que ele tinha, a outra vaca foi roubada por assaltantes e os caras já não têm mais insumo para produzir. Ou seja, aquilo vai se deteriorando, porque no socialismo comunismo os caras tomam as coisas e dura até acabar. Um dado que é impressionante, muita gente não acredita, pode checar aí, é que desde o Hugo Chávez tomou o poder na Venezuela, de lá até aqui, óbvio, já morreu, assumiu Maduro, depois, outro cara, mais de 90% das indústrias da Venezuela fecharam. Cara, 90%. É óbvio que o país vai ser pobre, não produz mais nada. Sim, bom, o Brasil está indo no caminho semelhante, né? Não produz nada. E um país que não produz, não tem o que trocar, não tem o que vender. Mesmo com o Bolsonaro, né? É, e aí, cara, esse é um negócio muito complicado. Mas a gente não fechou nem parte das indústrias, tipo 90%. Não, tudo bem, mas eu acho que caiu, o lucro das indústrias caiu, tipo, alguns porcentos. Não, o lucro pode cair um pouco, até por causa da crise e tudo, mas cara, se você fechar 90% das indústrias... Não, claro, claro. Você quer pneu, não tem. Você quer leite, não tem. Você quer Coca-Cola, não tem. As multinacionais foram embora. E aí, cara, você cai numa pobreza que muitas vezes as pessoas acham assim, pô, que merda para o governo, né? Não sei. Porque quando você tem uma população muito grande abaixo da pobreza, ela depende do governo, aí você se mantém. Mas faz de controlar, né? É o que acontece na Argentina, cara. O país vai ladeira abaixo e a Kirchner continua ali. Por quê? As pessoas precisam viver, cara, precisam comer. E aí ela perde o emprego, fica dependendo de uma bolsa e... E ela é a única que está falando que o Estado tem que dar tudo para todo mundo, né? É. Aí fica com uma narrativa com a realidade. Então vale muito a pena ver esse público. E, por último, ele filma hospitais, filma escolas. Cara, você vai vendo o negócio se destruindo, assim, de uma forma que... É, não, eu concordo pra caralho com você que a solução do comunismo não deu certo em lugar nenhum e deu muito errado. E, bom, eu não me considero... Não, a gente já está te perdendo. Não, eu não me considero nenhum pouco comunista. Mas o que eu estou tentando defender neles aqui é o seguinte... O PCO, o PCO. O PCO é legal, eu gosto do PCO. Mas o problema é, essas pessoas existem. Os comunistas existem. E estão crescendo. Exato. E o pensamento de esquerda existe também e está crescendo. Existe, existe. E é forte. E eu tenho uma teoria, mas acaba que eu tenho uma teoria porque vai crescer muito ainda. Então, eu acho que esse pensamento cresce muito porque existe uma percepção da maioria das pessoas que está ficando mais difícil a vida e que quem era responsável para o avanço tecnológico, social e cultural do Brasil largou a mão em troca de benécias do mercado privado. Então, essa é uma realidade que faz com que o discurso do comunista se torne muito mais sedutor do que se a gente estivesse vivendo numa realidade onde as coisas estivessem funcionando realmente. E quem ficou no poder, tirando o Biruliro, nos últimos 30 anos, quem ficou no poder? Foi o PT e... E o PSDB. E o PSDB, né. E eles são o quê? Socialistas. Bom, de esquerda, com certeza. Se bem que tem gente que diz que o PSDB não é de esquerda, né? Não. Porra. Bom, qualquer dúvida disso acabou... Quando apoiaram o Lula, né? É, cara. Pelo amor de Deus. Você seria vice do Lula? Eu não seria. Não, não. Com tudo que aconteceu, eu não seria. Você sabe que quando eu vi aquele documentário Teatro das Tesouras, do Brasil Paralelo, a primeira vez eu falei, cara, legal, bacana, mas eu não acho que PT e PSDB sejam tão assim ligados. Já acendeu a luz. Eu falei, cara, muita coisa fez sentido. Porra. Realmente, né. Os caras ficam ali um contra o outro, mas volta e meia o Fernando Henrique tá junto com o Lula, aí um xinga o outro, mas aí os caras estão juntos. É estranho. Aí, quando eu vi o documentário, eu falei, acendeu uma luz amarela, quase vermelha. Cara, quando o Alckmin aceitou ser vice do Lula, e agora, quando todas as figuras históricas do PSDB apoiaram o PT, depois de ficar 10 anos falando que o PT quebrou o Brasil, foi o governo mais corrupto, o Fernando Henrique, tem um vídeo dele circulando na internet, eu falei, cara, isso fez todo sentido. Então, olha que louco, qualquer socialista ou comunista no Brasil que reclamar que o Brasil precisa mudar porque as coisas estão dando errado, é justamente o que eu falei da Argentina. Os caras ficam no poder, criam um clima péssimo e depois falam o seguinte, cara, precisamos mudar esse poder aí, precisamos mudar esse poder. E um ponto que eles são muito bons, muito melhores do que quem não é de esquerda, é a União. Então, você repara o seguinte, sempre antes das eleições, porque eleições são a cada dois anos, não quatro. Quatro é para cada mesmo cargo, a cada dois anos. Você repara o seguinte, Boulos, essa galera, eles estão sempre meio que brigando, já reparou, PT, PSOL, PV, Rede, aí um é contra isso, aquilo, eles se xingam. Aí chega próximo das eleições. Se unem pra caralho. Cara, está todo mundo juntinho. Ah, o Boulos está coordenando a campanha do Lula. Então, mas eu te garanto que se você pesquisar aí, tem vídeo dele metendo o pau. O PT se junta com o banco e o cara... Aí daqui a pouco os caras se juntam. Eles são financiados por banco agora, né? Você pega ali na doação, você viu, né? Itaú, não sei o que, é para essa galera. Então, cara, a gente tem que cuidar muito com isso de que os caras, a gente fala, não, precisamos do socialismo porque o que nos trouxe até aqui não vai melhorar. Cara, acabei de falar, o que nos trouxe até aqui, saímos de 85% de pobreza para 7%. Eu não acho que está bom, tá? Eu acho que tem que melhorar muito. Mas eu não acho que tomando tudo de todo mundo, decidindo que você vai ler... Mas você acha que eles não fizeram isso, né? Tipo, eles estragaram o Brasil sem o socialismo. Eles estragaram o Brasil com corporativismo. Cara, mas a base do socialismo e do comunismo também já começar a botar umas pessoas contra as outras, né? Isso foi muito feito. Se a gente pegar, por exemplo, Bolsonaro não ajudou nisso. Eu não tenho nenhum político de estimação. Bolsonaro ajudou a paz igual ao país? Pelo contrário. Mas quem começou isso? Foi o Lula. É dividir para conquistar, né? Nós contra eles. Você não vai lembrar, porque eu tenho um pouco mais de idade, mas quando a gente teve o primeiro ciclo de privatizações, tem imagens na internet, na saída dos leilões, a galera do PT e de outros países batia nas pessoas na rua. Existe uma violência contra quem era liberal no país. Caralho. Então, quem inaugurou, na minha opinião, esse nós contra eles, nos Estados Unidos foi o Obama e no Brasil foi o Lula. Ah, então o Bolsonaro e o Trump são inocentes? Não. Eu acho que eles continuaram esse movimento que enxergaram como uma coisa boa. Como benéfico para eles. É, só que, pô, falar, ah, não, o Bolsonaro estimula a violência entre partidos. Não, ele mantém. Agora, quem começou foi... Foi a esquerda. Foi a esquerda. E isso é uma coisa muito ruim, porque eu acho que até a maior parte das pessoas... A esquerda não poderia ter falado que foi a direita na ditadura militar e começou isso? Não, porque depois a gente teve a redemocratização e estava tudo bem. Você lembra de confusão no governo Fernando Henrique na rua? Cara, eu era muito novo para... Não, mas eu já tinha uma seriedade. Não tinha plano real, não sei o quê. Tinha uma outra manifestação, mas as pessoas se agredindo, não tinha. Entendi, entendi. Teve uma participação do país. Isso não começou nem no primeiro governo do Lula. Eu acho que foi mais depois do Mensalão. Então, quando a esquerda estava no poder, eles não foram violentos, né? Porque o FHC é a esquerda, né? FHC é a esquerda. Mas a esquerda começou a se radicalizar. Eu acho que isso foi no mundo inteiro, começou a se radicalizar bem, né? Sim, é verdade. O mundo inteiro, a esquerda... O William Musk até colocou um post no Twitter que mostrava... Entrava um bonequinho, tipo... E aí ele estava no meio, assim, um pouquinho mais para a direita. Aí, na próxima tirinha, tipo, a barra da ideologia aumentou pra caralho. A esquerda já está bem mais para a esquerda. E ele começa a ir um pouco para a centro-direita. Aí, na de baixo, a barra da ideologia... A esquerda já está radical lá pra... E ele está chegando perto do extrema-direita, porque... Não porque ele se moveu, mas porque a esquerda ficou muito radicalizada. E as pessoas têm que ser honestas intelectualmente. Têm que começar a ser contra ou a favor de medidas. E não do que interessa. Então, eu sou contra a censura na internet. Eu sou a favor dos livros circularem. Sim. Pronto. Você é até a favor de eu continuar existindo, né? Até aqui... É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Sou judeu, tá? Depois, a gente já se entendeu aqui. Não, vamos falar, vamos falar. Vamos falar sobre isso. Só que... Se você falar com um cara comunista um pouquinho mais no degrau de cima... Ele vai ser contra livre circulação de livros e tudo. E se ele disser, como muitos dizem, que na Coreia do Norte pode livro, que em Cuba pode tudo... Tá, mentira. Cara, começa o seguinte. Por que as pessoas não podem sair de um país? Então, as contradições são... Quer dizer, você não pode ter a livre circulação... Quer dizer, pro bem da pessoa, você mantém ela presa. Por isso que eu falo que isso é quase um sociopata, quem concorda com isso, entendeu? Sim, a política é o curral de sociopatas, né? Mas, pô, o... E eu já vou te dizer depois por que esse movimento vai crescer, mas pode continuar. Claro, a direita também faz isso, né? Eles tentaram proibir o filme do Danilo Gentili. Isso tá errado. Então, vamos lá. O que eu acho disso? Acho uma merda. Tá errado. Então, por isso que eu tô te falando. Como é que você percebe quando a pessoa é honesta intelectualmente? Quando ela é contra ou a favor de fatos e atitude, independentemente do lado. Sim, mas isso mostra que esse negócio da censura não é uma prática única e exclusivamente da esquerda, entendeu? Concordo. Eu acho que a direita, se ela... Por exemplo, a direita tá ganhando poder pra caralho. Sim. O Congresso e o Senado modificaram-se a favor deles pra caralho. Eu não sei se tá fora da caixa de ferramentas desse grupo político a censura, entendeu? Então, é uma coisa que me preocupa. Mas quem falou que vai regulamentar a mídia até agora? Não, não. Então, isso que eu ia falar. Por enquanto, quem mais dá sinais de que vai usar essa ferramenta é a esquerda. E já usou. Caralho, o que aconteceu comigo, né? Você pode até concordar que é algo... Tem que fuder, mas tem que cortar. Não era nem pra eu estar... Nem pra existir. Não, pode continuar. Sim, mas o que aconteceu comigo foi desproporcional. Por mais que você acredite que eu tenha falado merda. Mas você percebe que existe. Não, eu acho que falou merda. Sim, sim. A gente pode discutir isso. Sim, vamos discutir. Mas você acha que foi proporcional o que aconteceu comigo? Não, eu acho que... Eu mereci. Eu vou fazer o meu momento da conspiração, tá? Tá. O momento da conspiração do chapéu de alumínio. Eu acho que você tava num projeto que ficou grande demais, que começou a dar uma incomodada. E aí o pessoal ficou só sentado com... Com uma sniper. Esperando. Uma hora esse cara vai dar um vacilo muito grande. Deu, falou merda na minha opinião. Claro. Porque o problema disso, entrando no assunto, né? É que quando você defende a criação disso, eu não vou falar a palavra pra não foder o algoritmo aqui. Quando você defende isso, você começa a dar liberdade de alguém pregar o ódio muito grande por outra pessoa. Então tem que ter um certo limite. Vamos lá. O que eu falei de honestidade intelectual? Eu sou a favor de ter qualquer livro, desde que o livro não queira, por exemplo, pregar a morte ou a destruição de alguém. Isso é uma coisa óbvia, que aí você tá, pô, você tá estimulando o óbvio... Não sei se é tão óbvio, entendeu? Porque é uma parada que pregar a morte e a destruição dos outros pode ser bem subjetivo, entendeu? Você pode usar esse argumento, inclusive, pro Marx. O livro dele, ele prega que tinha que destruir a classe burguesa e o caralho. Sim. É um cara violento, extremamente violento. É a história da sociopatia. Mas você acha que deveria ser proibido o livro do Marx? Eu não acho que deveria ser proibido o livro do Marx. Entendeu? Essa é a questão. É que pra mim, por exemplo, aí vamos lá, pra mim, é muito de cada um. Comunismo e nazismo é igualzinho. Então, se você usa essa premissa, por que que pode o Partido Comunista e não pode o nazista, entendeu? Por um erro, por um erro de noção do mundo que vai caminhar pra outra guerra, talvez exatamente por causa disso. Você acha que tinha que proibir os partidos comunistas? Vamos lá. Você acha que ali no início, 1910, 15, 20, os caras que eram comunistas e nazistas, eles se diziam mal ou se diziam bons naquela época? Se diziam bons, claro. Se diziam bons. Então, se vestiam todo mundo de vermelho, né? Todo mundo se dizia bom e que queria melhorar a vida das pessoas. Como queria melhorar a vida das pessoas? Parte queria melhorar com um Estado mais forte, junto com as empresas, né? Que era o caso da Alemanha. E parte tomando tudo da burguesia, da aristocracia que ainda existia e sempre com um inimigo em comum. Eu achei muito bacana que eu vi uma entrevista do Petri, que o cara falou, não, por causa disso, 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 disso. Aí o Petri falou, cara, você não tá trocando o judeu pelo burguês? Porque hoje em dia falam que a burguesia é isso, tem que tomar isso, aquilo. E qual o limite, né? Quer dizer, você quer tomar os bens do monarque. E se o monarque não quiser dar? Se você não quiser dar os... É que eu sei quanto ele tem. É só cancelar, me cancelar que você tira a minha grana. Hoje, você deve ter uns 50 milhões de reais no banco. Aí o cara quer os teus 50 milhões. E se você não quiser dar, o que ele vai fazer? Me cancelar. Não, não, ele vai ter que fazer alguma coisa com você. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai te prender? Primeiro ele me demoniza. Então, qual o limite disso? Então, o que me leva a crer que esses movimentos são iguais e pra gente fechar esse ciclo, por que eu acho que vai crescer muito? Porque quanto mais você se afasta dos fatos, as pessoas estão morrendo. Pra mim, infelizmente, a minha avó, por exemplo, faleceu esse ano. Com 95 anos, ela veio da Polônia na Segunda Guerra. Viveu bem, pô. Viveu bem, isso. E ela era um arquivo vivo. Então, você ia conversar com ela, ela te falava o que aconteceu naquela época. Pode crer. Eu cheguei a conhecer quando eu era novinho. Meu avô tinha alguns amigos com aquele... A tatuagem do campo de concentração. Os caras não removiam. Porque você poderia remover. E todas essas pessoas já morreram. Você começa a ir esquecendo. E aí aparece um maluco e fala o seguinte, não. Stalin não matou ninguém. Não existia gulag. Não teve a fome disso. Não, porque teve um estudo que viu que a temperatura mudou. E por isso, 5 milhões... As pessoas vão criando. Por quê? Você está se afastando dos fatos. Aquilo ali é um passado. O único jeito de você normalizar o que aconteceu é se afastar dos fatos. Pronto. Você cria uma narrativa de que... Cara, o capitalismo tem falhas. Tem muitas falhas. A gente quer consertar para mudar o nome. Capitalismo para outra coisa. É que não é um regime de governo de pessoas o capitalismo. A gente está vivendo aqui. Você trabalha. Você estuda. Ninguém está interferindo, não. Você vai ter que fazer tal, tal e tal coisa. Mais ou menos. Então, interferir no ponto. Só que não é muito melhor a gente melhorar o sistema. Claro, claro. E o Estado. Do que se eu jogar fora e criar uma ditadura do planeta. Da saúde e de tudo. Então, a gente pode pegar o que o mundo tem de bom. Que a gente saiu de 85% para 7%. E trabalhar arduamente para levar para zero. E não fazer o que deu errado todas as vezes. Eu acredito que esses movimentos vão crescer muito. Ultra direita e comunismo. E a gente vai ter a mesma coisa que aconteceu antes. Vai ter uma guerra. E aí vai acontecer de novo. Eu não sei se dessa vez o comunismo vai ser criminalizado. Qual o nome que vai surgir das outras coisas. Porque fascismo, às vezes, pegou mal, né? Ninguém fala que era. Fascismo, claro. Ninguém fala que era. Mas comunista pega até bem, né? Você é do bem. Pega bem para caralho. Pega bem para caralho. Se eu fosse comunista e votasse no Lula, você acha que eu tinha sido cancelado? Com certeza não. Até se você fizer um Lzinho aí, acho que te tira. Do limbo. Tira, 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 monetiza de novo. Aí vem o que você quer. O que eu quero é ser eu, né? O que eu quero é falar o que eu penso. Bom, exatamente. E é por isso que eu falei o que eu falei naquele momento, entendeu? O jeito que eu falei foi ruim. Eu não vou nunca discordar disso. O jeito que você falou, sabe o que parece? Parece que eu gosto da parada. Parece o seguinte, se quiser vir um cara aqui que fala que tem que me matar porque eu sou judeu, você endossa isso. Você está endossando o seguinte, a livre circulação de ideias. Isso eu estou. Mas parece que está falando isso. Agora, eu já vi gente falar coisa muito pior na internet. Cara... E não acontece nada, né? Não acontece, é ganhar prêmio, entendeu? Então, eu acho que é um negócio, mas comunismo vai continuar crescendo e os jovens adoram porque você fica bom do dia para... Ninguém acha que é mal isso, né? Quer dizer, tomar a coisa dos outros, você acha que está fazendo o bem, você acha que... E eu considero que temos milhões de pessoas na pobreza, temos um milhão de problemas e precisamos consertar. Claro, claro. Tem que resolver isso para ontem. Como? Com a sociedade que a gente tem resolvendo agora isso, entendeu? Só que, pô, criam ONG pra cacete, fazem um movimento... Manipulam a mídia. É, manipulam a mídia. A mídia é esquerdista. Aí, por exemplo... Quer dizer, agora está tronando-se menos, né? Com a Jovem Pan e tal. Então, mas tentaram cancelar a Jovem Pan. Então, vão tentar até o fim. Se o Lula ganhar, a Jovem Pan está fodido, inclusive. Eu também acho. E você pega o seguinte, eu tenho alguns amigos que falam, pô, a Jovem Pan é direita pra caralho. Aí você liga lá de manhã, você tem o Paulo Figueiredo, direita, conservador, e você tem o Guga Noblar, esquerda, e apoia o Lula. E os caras ficam ali se matando, e eu só tomando meu café da manhã, rindo pra caralho. O Paulo lá, qual é que é o nome dele? O Paulo... Bilinski? Não, o Paulo Matias. Ah, o Paulo Matias veio aqui ontem. Então, puta, o cara adora o cara lá. E ele fica ali no meio, aí de vez em quando um xinga o outro, vai tomar no colho. Corta a gente, não sei o que. Calma, calma. Calma, direito de resposta. O cara fica ali no meio, e os dois se matando. Mas é o único lugar hoje no Brasil que você tem uma troca de 10. E aí, o que o pessoal fala? O único não, né? Mas fala outro. Ah, tem o Flo, tem aqui... Ah, não. Não, tô falando de TV, de TV. É que você não lembra a coisa de 15 anos, vai. Eu ligava a Globo News. Aí tinha lá a Cristiana Lobo, que era uma repórter que fazia programa de política. E tinha o William Wack, que fazia o painel, que era um programa. Aí tinha debate, por exemplo. Debate sobre desarmamento. Ia um maluco, que era contra, e um a favor. E ficavam lá no sofá, pá, 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 pá. Hoje você liga a Globo, debate sobre desarmamento. Cinco caras contra. É. Sim, não, é verdade. A Globo, inclusive a Globo perdeu muita credibilidade por causa disso. Não, eu acho que a Jovem Pan é uma empresa totalmente diferente do que a Globo se tornou, né? Parece que ficou em segundo agora nas eleições, né? Na cobertura. O que é um choque para o negócio. Tem um ano, cara. Começou agora. Sim, sim. A parte do jornalismo dessa forma, né? Sim, sim, sim. A emissora tem, sabe, 80 anos. Não, eles sempre foram de bastante sucesso no Brasil e tal. Mas a única que tem, vamos lá, pluralidade de ideias, né? Sim. Onde você pode falar. E isso, cara, sabe que mexeu muito comigo, né? Porque, por exemplo, eu cresci assistindo o Globo, cara. Para mim, o que estava ali era a verdade. Então, por exemplo, economista. Para mim, Mireleitão. Tem os livros dela ali, admirava. Aí você liga hoje, cara. Você percebe que ela tem aquele conhecimento. Ela é uma excelente economista. Mas ela se preocupa muito mais em dar o viés do que ela pensa do que a notícia. E você tem que cuidar para que não aconteça com você isso. E eu também. Então, por exemplo, eu sou contra taxar dividendos. Lula falou que vai taxar. Eu acho errado. Bolsonaro falou que vai taxar. Eu acho errado. Eu não tento fazer uma engenharia. Tipo, putz, o Bolsonaro falou que vai taxar, mas é para pagar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vai ajudar a elegar eleições. Não, eu acho que o mito está certo. Porque ele vai... Não, toma no cu. Não tem que aumentar taxa nenhuma, na minha opinião. Tinha que diminuir os impostos do consumo. Tinha que diminuir. Então, mas aí... O que acontece? E se fosse troca? Uma troca? Você é realmente a favor de taxar dividendos? Cara, eu acho que... É contra, né? Se você me disser que tem que taxar o cara que tem 100 bilhões em um real, eu vou ser contra. Até que se faça uma auditoria de tudo que a gente gasta e se resolva. Tá, entendi. Esse é o meu debate. Porque o que acontece? Poxa, você é contra taxar o multimilionário? Detalhe, eu não vou ser afetado em nada, porque eu não sou o multimilionário. Então, eu poderia ser o socialista, sociopata que quer tirar todo o dinheiro do cara. Mas eu não quero isso. Eu quero o seguinte. Vamos resolver o gasto. Por quê? Tem gente na parte pública que recebe 100, 200, 300 mil por mês. É inadmissível você ter uma pessoa que recebe 300 mil por mês e no postinho aqui da esquina não ter aspirina. Então, o problema é esse. O problema não é mais dinheiro. Só que o que acontece? É aquela história. Tem gente vendo aqui que vai pensar, não, o cara tem dinheiro, tem que taxar. Cara, isso é problema de sociopata. Você quer arrancar o dinheiro da pessoa, você quer matar ela, você quer destruir a vida dela, porque ela tem dinheiro. Essa não é a origem do problema. O problema não é quem tem dinheiro. O problema é a gestão do dinheiro, cara. Não, com certeza, eu concordo com você. Você vai ver ministro, não sei o que, 3 milhões por ano em passagem, 5 milhões. Aí olha o que você quer fazer. Você quer tirar mais dinheiro da sociedade para dar para um estado onde tem gente vivendo como se vivia a aristocracia em 1900. Palácio, meu irmão. Tem que acabar com tudo isso, cara. Não, eu concordo pra caralho. Acabar com tudo isso. Ah, vereador, deputado, ter carro, ter não sei o que, foda-se. Ninguém tem que ter nada. Vai ter o salário ali, vai ter o seu carro, pega Uber, telefone e você paga o teu, foda-se. Entendeu? Ah, mas eles têm que viajar para fazer política. Mano, já inventaram o WhatsApp. É, então. Você faz uma conferência online que é barata. Só que o que acontece, pega bem, né, tirar dinheiro de rico, taxar iate, taxar jatinha, taxar... Você cria uma narrativa. Eu sou contra qualquer imposto. A gente pode discutir imposto sobre tudo, tá? Se você chegar à conclusão que você arrumou a casa e que falta dinheiro, meu irmão, vamos taxar até onde for. Se tiver que taxar 90% rico, a gente taxa. Mas não dá para taxar mais com a bagunça que está. Porque senão você está estimulando a bagunça. Imagina que você trabalha, você é casado, tem dois filhos. Aí você ganha 10 mil por mês. Teus filhos estão gastando 12 com bebida, com zoação, putaria. Aí tua mulher vai falar para você que você tem que passar a ganhar 15 para melhorar isso tudo? Ou você vai dar uma porrada na mesa e falar, ah, vai se fuder, vamos parar de gastar, vamos resolver. Ah, quanto está o gasto? Ah, saiu de 12 para 8. Então, na realidade, você pode cortar o despenso. Então, eu acredito que no Brasil está uma confusão tão grande de grana e os caras conseguem manipular tanto. Você vai ver o seguinte, muitas vezes postam essa galera de alguns partidos de esquerda o gasto dos deputados. Os caras gastam para caramba, né? São os que mais pegam. São os que mais pegam. Mas aí o que o cara faz? O cara gasta dinheiro para caramba, vai nas câmeras. Porque os ultra-ricos, porque aqui eu estou conferindo os iates. Então, o cara gasta tanto com iate e não paga. Aí o jovem que está em casa, fala, caramba, que absurdo. Mãe, você sabia? Porque o jovem é ativista, todo mundo já foi isso. E é rebelde. É isso, é rebelde. Mãe, você sabia que um iate de 500 mil não paga nada de imposto enquanto tem gente passando fome? Uma coisa não está vinculada à outra. A pessoa está passando fome, que tem dinheiro para cacete no Estado, que está sendo mal gerido. É só isso. Você não concorda comigo que muitos dos motivos pelo qual a população passa fome é pela forma com que foi a estratégia, o design dos impostos é feito? Ah, o design é todo cagado, né? No Brasil, as regras... E os pobres pagam mais. Provavelmente, você aqui é uma empresa hoje, né? Ah, sim. Você está infringindo algumas regras, eu também. Claro. Porque sai tanta coisa que, de repente, essa espuma que está atrás de você não poderia estar desse ângulo. Sim, sim, sim. Teria que estar de outro, entendeu? Então, aí eu acho que, pô, quando a gente fala de resolver o Brasil, eu acho que diminuir o imposto sobre o consumo, diminuir o imposto de renda sobre os mais pobres é uma solução de incentivar a economia, porque eles vão ter mais dinheiro... Falou em diminuir o imposto, eu não quero nem saber o que é. Já concordei. E se fosse em troca, tipo, eu pego e diminuo, aumento o mesmo valor sobre lucros e dividendos do valor que eu estou tirando sobre... Continua não resolvendo o problema. São duas coisas. O que você está falando é a gente melhorar a forma de arrecadar. É. Ok, tem que fazer. Mas não estamos olhando para o lado certo, que é como está sendo o gasto. São duas coisas totalmente diferentes. Mas os dois lados são certos. Eu acho que as duas coisas têm que mudar para o Brasil melhorar. Mas quantas vezes você escuta falar sobre o gasto? Ah, tem a galera que fala. A MBL gosta de falar sobre isso. Fala, 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 fala. Então, esse é um lado que tem que bater muito. O Novo também falava um pouco sobre isso. São dois movimentos que a gente estava conversando. Eles falam... Se reconfigurar, né? Sairão enfraquecidos dessas eleições. Porque o povo quer solução. Ele não quer só, tipo, vamos cortar, cortar, cortar do Estado. Tipo, legal. Vai cortar, cortar do Estado? Legal. Isso é bom. Mas como que é o melhor de vida? É isso que a galera quer saber, entendeu? Mas não tem que cortar. Volto a falar. Tem que cortar de quem ganha muito. Sim. Não do cara da aspirina do postinho. O problema é que isso custa muito capital político, né? Se você corta uma grana dessa aristocracia do Estado, o Deep State é essa aristocracia, né? Eles ganham... Eles têm muito poder sobre o Estado. Passagem, dinheiro... Se o político vai lá e corta, ele se fodeu. Ele vai ter um bilhão de canhões mirados nele porque ele tirou a mamata de uma galera importante. Por isso que é importante ocupar espaço. Muita gente é contra esses caras, tipo assim, Kogos, Mamãe Falei, essa galera que quer entrar no poder, muita gente é contra. Ah, os caras não deveriam se meter. Pô, eu acho que deveria. Porque você só vai conseguir mudar o sistema estando lá dentro fazendo a coisa certa, né? Sim, sim. Também não é entrar... E mamar também. É, e mamar. Mas você tem que entrar dentro do sistema pra pelo menos expor isso, cara. Tá faltando gente pra expor, né? Quer dizer, eu tô falando um negócio que muita gente vai concordar agora e esquecer amanhã. Por quê? Porque todo político prefere falar que tem que taxar o rico do que falar o seguinte, não, vamos cortar o meu dinheiro. Uhum. Né? Então os caras têm uma vida na babesca, cara. Ministro, não sei o quê. Cara, é um negócio surreal. Sim, sim. É privilégio atrás de privilégio. É palácio, casas e apartamentos e vale isso, vale aquilo. Como que a gente muda essa parada, cara? Você falou de ocupar espaço, mas... É, só ocupando espaço. Parece que ocupar espaço é impossível, pô. A galera que tava com essa mentalidade, que era o novo MBL, eles se deram mauzão, tipo, nas eleições. Eles... É que eu acho que é um processo, né? Você tem no Brasil, você tem uma social democracia que dominou por muito tempo, muito tempo, e que prega justamente essa ideia que você tava falando, né? De você cada vez tirar mais dinheiro da sociedade. Você resolve o problema... Como é que você resolve o problema da pobreza? Pegando mais dinheiro da sociedade. Só que ficar pegando dinheiro da sociedade não está resolvendo o problema do Brasil. Não, não vai resolver nunca. O problema do Brasil é que não existe uma indústria pungente, não existe um setor de tecnologia que compete de igual a igual... Por exemplo, a gente tava falando ali, né, de como é que a gente resolve a vida das pessoas menos favorecidas, que estão pobres e tal. O Estado, tá? E aí a gente entra numa briga tipo com um cara... Tipo o Ancapsu, que eu acharia do caralho a gente trocar uma ideia porque eu gosto muito do canal dele. Adoro! Que o Estado não deveria existir. Eu não acho isso. Eu acho que o Estado pode existir e impulsionar quem precisa, não quem não precisa. Então, pô, se a gente tem 10 milhões de pessoas na miséria e na pobreza, o Estado pode ajudar a estas pessoas e não dar 25 viagens de jatinho pra um senador. Tô dando um exemplo fictício. Claro, claro. Que eu nem sei quantas viagens o cara tem. Sim, sim. Entendeu? Então, o problema não é drenar mais dinheiro da sociedade. O problema é... Vem cá, tem um bolo aqui. 100 bilhões, 200 bilhões, 300 bilhões. Onde é que tá sendo gasto essa merda aqui? Ah, tá sendo gasto aqui em vinho, lagosta. Então, qual o senso, né? Quer dizer, é um bolo de dinheiro que é nosso. Tá aqui, um bolinho de dinheiro. Porra, tem alguém tomando vinho. E tem um professor vindo mal. E tá faltando insulina no posto de saúde. Esse é o problema. E eu não acho que mais dinheiro tirado de ninguém vai resolver esse problema. Pode crer, não. Com certeza. Esse problema só se resolve com uma força política, com grande apoio popular. Exposição. Exposição revoltaria. O que o Bolsonaro podia ter sido, né? Exposição revoltaria. Esse é o problema do Bolsonaro. Eu não sei o que você vota, o que você pensa, mas eu sei que você é anti-Lula, né? Eu sou pelo seguinte, né? Eu vivenciei o início dos anos 2000. Então, não adianta alguém virar pra mim agora e falar, Charles, o que você acha do Lula baseado em que cancelaram as condenações dele? Eu não preciso ver as condenações. eu assisti há 10 anos de noticiário e fatos que aconteceram. Eu vi todos os ministros que foram removidos, eu vi tudo o que aconteceu, o Mensalão, o Petrolão. Não dá pra chegar pra mim agora e falar, não, esquece tudo aquilo, porque aquilo não existiu, por causa... O endereço tava errado do processo lá do STF, e agora o cara não tá condenado. Não tem como falar pra mim que esquecer. Por isso que é muito mais fácil convencer um jovem de 20 anos. Não, porque o problema é que durante o tempo do PT era melhor que o Bolsonaro. O jovem não lembra, ele não tava aqui, então é uma memória que ele não tem, mas que ele acha que... É que tem as estatísticas que o pessoal usa, né? Tem... Não, o fato é que... Mas estatística de guerra, gente, tá, né? A gente passou por uma pior pandemia de 100 anos. Não, sim, tudo bem. Eu entendo. E só pra te dar um dado, muita gente não sabe, durante dois anos, a queda do PIB brasileiro nos governos da Dilma foi igual à queda durante o Covid. Ou seja, a Dilma deu dois Covid pro Brasil de queda. É assustador, cara. Ela criou, né? Com a crise que ela criou. Agora, a gente tem que ser justo com ela também, tá? Ela não criou isso sozinha. Ela herdou um governo do Lula que era meio que uma bomba relógio, a estourou no colo dela, ela não soube gerir, e aí deu uma merda muito grande. E não é só a corrupção que destrói um país. A má administração também destrói. Então, Petrobras, a parte de energia... Mas elas andam junto, né? Corrupção é uma administração, porque você vai ter uma administração com quem é o seu comparsa corrupto. Então, a lógica pelo qual você vai se aliar nessa parceria público-privado ou parceria público-pessoa, ela não é uma lógica de eficiência de produtividade, sim uma lógica de eficiência de corrupção. Tipo, com esse cara eu vou fazer não porque ele é melhor, não porque ele sabe fazer a coisa mais rápida e não porque ele tem a melhor estrutura, mas porque ele vai me pagar uma grana de voto. Então, nesse momento, a corrupção acaba completamente com qualquer tipo de eficiência possível que teria no Estado contratar um serviço. Então, é um problema grande. Mas eu estava falando que, tipo, o Lula... Eu também não sou a favor do Lula. Eu achei que ia ter o Hélio hoje. Não, não. Eu inclusive falei que, pô, mesmo não gostando, achando que o Bolsonaro fez um bom governo, eu acho que ele ainda é menos nocivo para o Brasil do que o Lula. Isso eu com certeza acho. A minha área que é a economia, o Brasil está muito melhor que outros países. Mas está relativamente, né? Está muito melhor que outros países relativamente. A gente lidou melhor com o nosso Estado atual na pandemia. A gente tem números melhores em relação à inflação e em relação ao PIB do que os Estados Unidos, por exemplo, mas o Estados Unidos é um puta país foda pra caralho, né? E com as coisas que funcionam, com alta tecnologia, o Brasil, a gente está atrasado 50 anos em relação ao mundo. E como é que a gente conserta isso? Desburocratizando. E por que o Bolsonaro não consertou isso? Essa é a questão. Ele tinha essa oportunidade. Ele tentou um pouco. Ele tentou um pouco. Eu acho que os erros dele não são tanto na área econômica, na minha visão. É na área política. Eu não sou bolsonarista, que nem a gente já concordou com isso. Mas eu sou realmente anti-lulista. E agora também um pouco anti-PSDB, que eu fui enganado, né? Tipo, pô, os caras me enganaram ali 20 anos, né? Na verdade, é que não é... Você atribui ao socialismo, né? Essa dinâmica. Mas eu não atribuo ao socialismo, cara. Eu atribuo... Eu acho que é socialismo e interesses. É oligarquia, cara. Essa turma toda vai voltar pro poder. O Alckmin enviou no Lula uma oportunidade dele estar no poder. Então, eles são oligarcas. É poder. Eles não estão nem aí pra socialismo, comunismo, capitalismo, ideologia. Isso eu discordo. Se você... Eu vou te infernizar a vida pra ler esse livro. Você vai ver que tem um pouco de... É só a ferramenta que eles escolheram pra estar no poder. Não é porque eles acreditam que é o melhor pra sociedade, entendeu? É porque eles acreditam que é como eles conseguem mais poder. Mas o fim é mais poder. Se o Alckmin e o Lula, se eles ganharem aí essa eleição, você acha mesmo que eles não vão ser totalmente subservientes ao mercado, aos grandes bancos? eles vão ser subservientes... Por que que os grandes bancos financiam o PSOL, cara? Tipo, esse jogo não é... Não é um jogo de socialismo não é um jogo de direitos É que tem esse lado que a gente tá falando de dividir pra conquistar. Tem. Isso tem. Então, quando... Esse direito e esquerda é só um negócio de dividir pra conquistar. A verdade é que nós todos, você que é contra o comunista e o comunista que é contra o liberalismo, os dois estão sendo feitos de marionete. Não, eu não tô sendo feito porque eu concordo ou não com fatos, não com ideologias. Então, eu não tenho uma ideologia de ultradireita, por exemplo. Até porque eu nem posso porque quando você fala em judeu pra você entender, os dois lados não gostam do... Não, não. Eu entendo... Tipo, o ultra-esquerda e o ultra-direita, apesar de que você conhece alguém ultra-esquerda, ninguém é nominado de ultra-esquerda no Brasil. Ultra-esquerda, é verdade. Quem que é a extrema-esquerda, né? Não sei. Agora, quem não é esquerda... Por exemplo, quem não vota no Lula é o ultra-direita. Sim, sim. Então, de repente, eu não voto porque eu vi toda a corrupção e tudo o que aconteceu no Brasil, aí eu viro o ultra-direita. Isso quando eles não usam fascista mesmo, né? É que pra mim, pra nazista, não pode que eu sou judeu. É, sim, sim. Mas eu não duvido nada deles chamarem, mesmo você sendo, entendeu? Chamaram o Glenn Greenwald de... Esse cara é muito louco, né? Porque... É, ele é muito foda. Ele aqui é de esquerda. Aham. E aí lá fora, eu vi ele na Fox essa semana falando, cara, as pesquisas foram manipuladas, foi o maior escândalo que eu vi. Então eu falei, cara... Tipo... É que ele é de esquerda, só que hoje em dia o... Essa é a questão. Mas poucos caras são honestos intelectualmente que nem ele. Ele é de esquerda de verdade, cara. Você acha que ele é o raiz? Ele é o PCO, certo? Ele é tipo o raiz, exato. Você já conversou com o cara do PCO? Já, algumas vezes. É... Ele é de esquerda mesmo. Ele não é dessa esquerda de identitário, entendeu? Então... E essa é uma ótima evidência de como é feito esse dividir pra conquistar. Tá vendo que você concorda pra caralho com um cara que é um dos símbolos maiores da esquerda? Porque a gente concorda com fatos e ideias, não com ideologia. Então o problema não é esquerda e direita. Por exemplo, essa pesquisa, essa pesquisa das eleições, a gente não pode afirmar que elas foram manipuladas. É difícil fazer isso. Você não tem prova, nem eu. Sim. Mas... A forma como foi colocada, tipo, o Tarcísio não era o primeiro em São Paulo, o cara do Rio não ia ganhar, o Bolsonaro estava perdendo em São Paulo. A forma como foi colocado foi muito estranho. Não, eu não confio mais em nenhuma pesquisa. Cara, foi muito... Não, eu não confio. Muito estranho. Porque os erros, 90%... Ah, teve um erro a favor. Vamos lá. Deixa um errinho aí no município lá da puta que pariu. É. Mas, cara, 90% das coisas foram manipuladas. E aí você cria aquela ideia que até o... Acho que foi o Rafinha Bastos, alguém estava falando que eu achei do caralho. Por isso que eu falo, dentro da esquerda ou da social-democracia, volta e meia pinta um cara que é honesto intelectualmente. Por isso que eu falo, a gente tem também que tomar cuidado de falar a verdade. Por isso que eu te falei, o Trump e o Bolsonaro ajudaram na questão da confusão depois de briga, de extremismo, né? De polarização. De polarização. Você não teve um candidato que ganhou e falou assim, gente, a partir de hoje eu vou governar para todos, vamos tentar apaziguar, vem aqui todo mundo e tal. Não, a galera entra dividindo. E quem volta a falar quem começou isso foi o Obama e o Lula. Eu quero voltar o Obama aqui para falar uma pergunta dele. Então, esse do Glenn, Glenn Greenwald, Verdevaldo, como se chamava, e do Rafinha, que falou que essa história do voto útil foi uma sacanagem, quer dizer, as pessoas eram obrigadas a votar no Lula e você não deu uma chance de uma terceira via. Ou você vota no Lula como voto útil, ou no Bolsonaro, ou você é um merda, filha da puta, que está ajudando do outro lado. E aí você tira das pessoas a beleza do primeiro turno, que é justamente você escolher alguém. Mais opções, né? Mais opções. Aí pronto, chegou essas duas vias aqui. Então, essa coisa é um fascismo eleitoral, esse tipo de coisa. E a história do Obama, para a gente, um ponto que não pode esquecer, é que as pessoas têm muito esse lado de quando uma pessoa é maneiro, quando não é outra é feio. Vou te dar um exemplo. Não sei se você lembra da campanha do Obama quando ele ganhou, era Yes We Can. O Obama foi o primeiro cara a usar redes sociais, algoritmo, ele inclusive foi bem visto por causa disso, foi um visionário. Caralho, Obama, Yes We Can, jovens, algoritmo, usou rede social do caralho, usou ferramenta, maneiro. Aí o Trump foi lá, usou também ferramenta, algoritmo e tal, porra, documentário, manipulação, filha da puta e tal. Então, pera lá, ou você acha maneiro usar rede social, algoritmo, e colocaram as pessoas, ou você acha que isso é errado. Agora, quando o Obama usa, ok, maneiro, paga visionário, tal, quando o Trump usa, porra, cara, olha lá, ilegal, Rússia, democracia. É, tava ali, Rússia, algoritmo, tal, tem um documentário falando sobre isso. Então, por isso que eu falo, você tem que ser honesto. No meu caso, o que que eu acho? Eu acho maneiro usar. Então, eu acho que o Obama acertou e o Trump acertou. O errado é isso, é quando você para de julgar fatos e atitudes e julga quem fez. Sim, sim. Ah, não, foi o Danilo Gentili. Então, vamos fuder esse cara, vamos, vamos, quem fez? Foi o fulano de tal. Ah, pô, maneiro, legal, o cara, tem que bater mesmo, tem que não sei o que. E isso é que eu acho que é errado. Agora, as pessoas estão começando a perceber. Eu até acho que a vitória, agora, de um congresso mais conservador, mais a direita, também é um pouco que as pessoas estão olhando isso, entendeu? O cara liga na TV e fala, pô, isso aí que estão falando não é verdade. Sim, sim. Não é verdade. Não acredita mais na mídia, né? Então, eu acho que tem como recuperar. Eu acho que tem como recuperar. Você recupera fazendo o que a Jovem Pan fez. Então, se eu ligasse na Globo e na CNN, e tivesse uma pessoa de centro e de direita, e tivesse uma discussão, não precisa ser que nem na Jovem Pan, que os caras se xingam lá, eu não sei como não saiu briga ainda. Já, já saiu já, né? Inclusive com o Glenn, né? Ah, aquele tapa lá do Augusto Luiz, né? Então, mas tem tempo esse, tem tempo. Tem tempo que não sai uma briga. E é feião isso aí, inclusive, na minha opinião. Feiasso, então. Mas, se eu ligasse e visse na Folha, na Globo, na CNN, vários lados, quer dizer, vamos falar sobre desarmamento. Pô, um cara que é contra e o Benê Barbosa, falando lá. Olha, eu acho que é a favor por isso, porque caiu de 60 mil homicídios pra 40, tem relação, o cara tá na puta que pariu numa fazenda. Sozinho, a 200 quilômetros de uma delegacia. Pô, esse cara não tem que ter uma arma, cara? Ah, eu acho, sou até mais radical, acho que todo mundo que fizer isso. O cara tem lá 100 cabeça de boia a 200 quilômetros de uma delegacia. Irmão, e duas mulheres em casa, mãe, esposa e filha. Esse cara... Tem que ter uma arma? Tem que ter uma arma, entendeu? Então, tem que ter uma loja. Só que, o que que acontece? Você não vai ver esse debate na Globo dessa fase. Você vai ver como? Cinco especialistas, todos contra e falando sobre um tiroteio numa escola americana no Texas. É esse o padrão. É uma máquina de narrativa, de imposição de ideologia. É esse o padrão. Que a gente também acha errado. Você precisa resolver esse problema dos colégios. Por isso que eu falo, as discussões não são feitas pra resolver o assunto. As discussões normalmente são feitas pra irritar as pessoas, pra angariar mais gente. Por que que você acha que isso acontece? Você acha que é por causa do socialismo ou é por causa... Cada pessoa quer mais gente no seu lado. Então, quando uma emissora leva o debate do desarmamento no Brasil e fala mais sobre um tiroteio no Texas do que a história de vida de um cara que teve a família destruída no interior do Mato Grosso que assaltaram ele e ele não tinha uma arma, você consegue angariar mais gente quando você fala de um tiroteio no Texas. Só que aí você vira um grupo político, não uma empresa de mídia mesmo. Mas é o que é. É o que é hoje. Não, sim. Inclusive, a Globo é totalmente a favor do Lula. Mas não era assim, cara. Não, a favor do Lula sempre foi a Globo, né? Você vê, você olhar no YouTube tem Lula lá, todo mundo cantando. 89, 90 e pouco. Todos os anos, todos os artistas que declararam voto no Lula sempre foram Lula. Não tem uma novidade aí. A novidade que aí sim pegou todo mundo de surpresa, menos a galera do Brasil paralelo, foi o PSDB. Cara, há dois anos, se eu viesse aqui há dois anos e falar o seguinte, Monarque, o Alckmin vai ser vice do Lula. Cara, eu ia sair daqui e você ia falar, cara, não traz, gente, não traz mais esse cara. Olha que merda o cara falou, vai ser vice do Lula, porra. Tá viajando. É que agora talvez passou tanto tempo que fez sentido pra você. Sim. Mas iria aparecer uma loucura, cara. Sim, sim. Uma loucura. Não, e é por isso que a minha opinião é que a gente vive numa oligarquia, entendeu? Porque esses caras jogam junto e eles estão a serviço de galera que essa galera não tem ideologia, na minha opinião. é tipo de poder. Só isso. Só isso. Eles estão mandando no Brasil há 50 anos e eles compram todos os políticos e eles fazem esse teatro. E querem voltar pro poder, estão no poder e querem voltar o poder pra consertar o país. E aí, cara, entra um ponto que o comandante Farinazzo lá fala muito do arte da guerra, um abração pra eles que você já conversou com ele também. Paras vezes. Eu gosto muito dele, tá? Apesar de discordar de uma outra coisa econômica ali, o que é saudável. Claro. Eu acho que ele é um cara muito necessário pro Brasil. Porque todo mundo fica discutindo uma porrada de coisa e o mundo não para de olhar. Fala assim, cara, tem um país aqui que tem água. Ah, Chás, mas água tem em todo lugar. Não, não tem em todo lugar. Então, tem um país aqui que tem água. Minério. Minério. mato. Várias coisas de biodiversidade que estão começando a se estudar. Um grande litoral. Um grande litoral. Comida. Pasto. Soja. Milho. E não tem exército, não tem bomba atômica. Cara, não tem exército, não tem bomba atômica. A política é toda uma merda. Eles brigam entre si, eles se odeiam. Cara, é aqui. É aqui, meu irmão. É aqui. Aí você vê o Macron criticando o Brasil. o Estados Unidos criticando o Brasil. E vem o Lula e fala o quê? O Brasil deveria se submeter às normas da ONU sem passar pelo Congresso. É, o globalismo, né? Cara, então se a ONU disser que a partir de agora o máximo de cabeça de gado que uma fazenda pode ter são mil, essa vai virar regra? Em teoria, né? É o que eles querem implementar. Essa vai virar regra? Foi por isso que a Inglaterra saiu do Brexit. É. O Brexit. E os outros países estão putos. Ganhou a centro-direita na Itália. Por quê? Porque a população não aguenta mais bruxelas mandando em tudo. Quer dizer, o cara lá na PQP, no ar-condicionado, aqui sentado igual a gente, decide o seguinte, olha, a partir de agora a quantidade de nitrato usado nas fazendas da Holanda é essa. Aí você fode o cara da Holanda. Aí o que acontece? O exemplo que eu te dei no início do nosso papo é que a Europa está ficando sem energia, daqui a pouco vai ficar sem comida. porque os caras tomam a decisão de cortar uma parada que igual a Merkel tomou de cortar energia. Mas é que vai capeidar muito, né? E aí é gasmestano, aclacimento global, cara. Você é uma pessoa massa, você não quer salvar o planeta, cara. Tem que salvar o planetinha. Mas agora o que os caras estão fazendo? É queimando carvão. Não, é claro, isso é uma puta hipocrisia, é só uma ferramenta de marketing. A gente fala uma coisa que é verdade, cara. A discussão da bomba nuclear mais pesada, tá? Eu sou favorável. Eu também. É um papo para um programa inteiro. Mas não é só a bomba, é uma conscientização do brasileiro de escutar a Greta ou o DiCaprio falando do Brasil e falar, meu irmão, cala a boca, cara. Ah, não. Eu fico com muita raiva, velho. Que a queimada no Brasil está acontecendo, não sei o quê. Aí você vai ver, na Califórnia está pior, na Austrália está pior, porque normalmente... Não, e ele está pegando jatinho para ir na balada em Milão, tá ligado? Então, mas anos mais quente, você vê essa coisa no mundo, né? Queima Portugal, queima na Austrália, queima na Califórnia. A Califórnia é muito pior do que aqui. E os caras falam o quê? Brasil, Brasil, Brasil. Então, toda vez que eu vejo um brasileiro falando, não, o que é queimada? O que é isso? O que é o peido da vácuo? Não sei o quê. Cara, é como se o brasileiro estivesse falando, vem, neném, vem, ONU, vem, tal coisa. A gente vai jogar o teu jogo. Então, o discurso do comandante Farinaz, que para muita gente pode parecer um pouco radical, quer dizer, tem que ter bomba, tem que defender o Brasil, esse discurso é extremamente necessário, cara. Desde as novas gerações, porque você não pode falar, vem, os caras não querem vir ajudar, os caras querem vir tomar. Não, a Amazônia é do mundo. Do mundo é o caramba. Todos os países tinham mato lá, na Europa, todo mundo queimou tudo. Agora, a Amazônia é nossa. É, imagina o Brasil falando, olha lá, muitos fogos na Califórnia, nem os Estados Unidos. Agora, eu vou... O vale do silício é nosso. É, agora você vai ter que, não vai poder fazer isso ou isso ou não. Não existe nem essa possibilidade. E a Califórnia, voltando a história, deu a volta, vamos voltar no socialismo e na esquerda, tem uma esquerda radical. Pô, e você conhece o maluco lá de podcast que saiu da Califórnia por causa dos impostos, o Joe Rogan. Ele recebeu 100 milhões de dólares do Spotify. O que eu escutei é que vocês, na época, receberam o mesmo valor. Ah, claro. Então, o Joe Rogan recebeu 100... É o boato, o boato do mercado. 100 milhões de dólares cada um. Depois a gente vai dar uma nadada no meu iate que eu comprei ali. A gente vai de helicóptero. Não, mas o Joe Rogan recebeu 100 milhões de dólares. Não, isso é verdade. Eu não sei. E aí, você viu? Ele saiu da Califórnia. É, porque ele quer manter... Por causa dos impostos. Eu acho que a diferença era de 13 milhões de dólares, alguma coisa assim, de impostos. Caralho. Então, você expulsa o empreendedor. Isso ajuda ou atrapalha a vida dos mais pobres? Atrapalha. Porque não dá pra você ficar tirando dinheiro das pessoas. Bom, ajudou lá no Texas, né? Agora eles têm mais um cara pra dar dinheiro lá pra eles. É, mas a Califórnia teve um êxodo absurdo. Não sei se foi de 400 mil pessoas. Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Tudo indo embora, cara. Tudo indo embora. Ninguém aguenta ficar pagando, pagando, pagando. Existe uma competição entre os estados pra ver quem fornece discutir com um cara tipo o Peter Turguniev. Ele vai falar, cara, é isso, né? É. É isso. É isso. E se ele pudesse, ele ia abrir um estado sem cobrar porra nenhuma, né? É, assim, o fato... Ele pagaria pra você ir pro estado dele. Isso é ótimo, né? Que se a gente tivesse uma competição no Brasil, entre estados, pra ver quem fornece a melhor condição de... Só que agora os estados, eles estão com as mãos amarradas, as pernas amarradas, porque ele não pode fazer nenhuma concessão, porque tudo é decidido pelo governo federal. Então, eles não podem nem competir entre si. É que o estado não tem dinheiro, porque o nosso gasto vai muito pra folha, pra... Você cria uma estrutura onde a educação, saúde, segurança vai muito mais dinheiro pra máquina do que pra ponta. Então, você gasta um bolo de dinheiro pra combater a pobreza e o cara lá que tá passando fome até chegar nele... Puta, chega nada. Por isso que um acerto desse governo quando começou a pandemia foi fazer o seguinte. Ao invés de dar um cheque pras prefeituras da não sei o que... Meu irmão... Diretamente pro cara. Diretamente pro cara. Então, esse ponto, aí sim eu começo a concordar com esse tipo de auxílio, né? Quer dizer, você tem que ajudar a pessoa que tá passando fome. Quem tá passando fome não tem que se discutir, cara. Se vai ajudar sim, assado, ou não sei o que. O país tem que resolver isso. Pronto. Você tá resolvendo, aí a gente vai tomar outras medidas. Eu tenho certeza que se a gente combatesse o furo de dinheiro que tá acontecendo hoje, daria pra alimentar todo mundo e ir resolvendo a vida das pessoas. Sim, sim. O governo pode fomentar negócios, cara, através do Sebrae, Senac, Começai. Então, por isso que eu falo, não precisa destruir a natureza e criar um outro regime onde alguém vai decidir o que eu vou fazer. A gente pode, como sociedade, agora pegar todo o dinheiro que a gente tem já, que a gente já arrecada, e falar o seguinte, quem tá passando fome, levanta a mão. Cara, vem cá. Resolve a vida. Resolve a vida dessa pessoa. Só que não é o que os caras querem, né? Porque também tem o seguinte, quanto mais gente na pobreza abaixo de uma certa linha, mais você depende do Estado e precisa... Mais fácil de cooptar a mente dessa pessoa. Pô, cara, você não... Você... Quando você dá escolaridade pra pessoa e torna ela classe média, você acha que é mais fácil ou mais difícil controlar? É mais difícil. Muito mais difícil. Sim, a pessoa pode só sair do país se ela quiser. Ela já tem uma condição. A não ser que você controle os livros que ela pode ler. Sim, sim. Então, tu é a favor de, tipo, uma renda básica universal? Não. O que seria isso? Tá dinheiro pra caralho. Então, mas eu e você, a gente não precisa dessa renda. É, o bom dela ser universal é que acaba com essa... Acaba com uma humilhação que pode acontecer com quem recebe, entendeu? Não, mas aí você cria distorção. Pô, Brasil, duzentos e poucos milhões de pessoas. De repente, você tem trinta milhões que precisam, quarenta milhões que precisam. É, possui renda negativo, né? É, e aí você vai dar pra todo mundo. Aí você pega o jovem, porra, pega a gente com dezesseis a sete anos de idade. Se alguém te desse mil reais por mês, toma no cu que você ia querer trabalhar. Porra, eu investi, mano. Cara, tá bom. Você teria muitos amigos que não fariam. Eu com mil de anos fiz isso sem receber dinheiro Eu também, mas quantas pessoas não iam querer trabalhar? O problema da renda básica, universal, é que você cria uma distorção na economia. Por exemplo... Eu acho que os burros iam pegar a grana e colocar na bolsa e gastar em Coca-Cola. Mas isso é bom porque já ia incentivar o consumo pra caralho. Mas isso vai dar pra todo mundo, cara? É, eu acho que dá pra todo mundo. Mas quem vai bancar? Bom, quem vai bancar se dá pra todo mundo é os ricos, né? Eu não quero bancar. Ah, bom... Eu não vou trabalhar pra de repente alguém ficar em casa... Aí eu quero participar da decisão. Volto a falar. Todo mundo tem que ter o direito de participar de como o dinheiro é gasto na sociedade. Mas eu acho que uma minoria das pessoas ia pegar essa grana e não ia fazer nada produtivo. Mas a gente não pode fazer pelo que a gente acha. Porque o que acontece é o seguinte. O que que veio a acontecer nos Estados Unidos ali no meio pro final da pandemia? Como o governo dava um cheque pras pessoas, mil dólares, mil e quinhentos dólares e tal, McDonald's, Starbucks, esses lugares começaram a não conseguir gente pra trabalhar. Sim. Por quê? Porque, porra... Eles pagam pouco. Então, mas não é que eles pagam pouco. É que tava igual o que o governo dá. Pô, pra eu ganhar mil e quinhentos dólares num lugar ou dois mil no outro, eu ganho mil e quinhentos e não vou trabalhar. É assim que as pessoas pensam ser humano. É assim. Então, você só tem que tomar cuidado porque todas as medidas que o Estado toma... Aí é exatamente onde entra a minha área de estudo, que é a economia. Todas as medidas que você toma, todas, todas, qualquer coisa que você faça tem uma... Uma repercussão não entendida. É uma repercussão não entendida. Não desejando. Então, por exemplo, há cinco mil anos que os governos tentam tabelar preço. Cara, é um negócio assim... É... Absurdo. É... Tabelar preço. Não há discussão. Tabelar um preço destrói a economia. E mesmo assim, as pessoas pensam... Então, tem coisas tipo dar uma renda universal para todo mundo. Você vai destruir a sociedade. Dar uma renda para quem precisa. Cara, vamos discutir agora. Quem está passando fome? Quais são os jeitos? Pô, em vez de renda, vamos dar educação. Vamos dar... A gente vai discutir tudo isso, entendeu? A gente pode discutir. Tabelar preço. O que acontece? Você tabela preço... Pô, se você é o fabricante dessa lata de coca aqui, aí você tabela preço. Você tabela em um real a lata. Só que custa um e dez para eu fabricar. Eu vou parar de fabricar. Então, simplesmente... Não, tabelar preço não é uma boa ideia. Mas eu acho que... Mas fazem até hoje. Ah, sim. É... A Argentina estava fazendo agora... E por isso que está se fudendo, né? É, a Itália quis fazer, outros países quiseram fazer. Sim, e por isso que eu acho que o negócio da renda básica universal é melhor do que tabelar preço, entendeu? Porque a gente está passando num momento da sociedade de profunda transformação tecnológica. E para onde está indo isso? O que a gente está construindo, né? A gente como humanidade. Os países desenvolvidos. O que eles estão desenvolvendo? Estão desenvolvendo robôs que cada vez são mais ágeis. Ficou bolado com o robô da Tesla, né? Você viu? Eu vi, pô. Está bolado, né? Põe aí o robô dançando lá. Os caras... Tem aí, né? Tem o da Tesla também, mas tem o novo... É, que está mais fácil. Tem o novo vídeo da Boston Dynamics que os caras pegaram o robô e fizeram ele copiar a coreografia de um artista e você vê uma fluidez de movimento no robô que parece que ele está dançando como um ser humano. Então, a gente... Está bolado, né? Você acha que o robô vai fazer, por exemplo, fazer caifone? Vai fazer tudo. Por que ele... Se ele consegue dançar igual o Malumbrando, por que ele não consegue fazer uma porra da Iphone igual um cara que trabalha na fábrica? A gente não sabe no que isso vai dar. Eu sei. Se você der a renda básica... Cara, e se a gente tiver um contingente de bilhões de pessoas em casa recebendo a renda básica? Você vai acabar com a sociedade porque não vai ter gente para bancar, mano. Não vai ter gente. Quem vai bancar vai ser os robôs, porra. Você acha que é impossível um robô produzir algo? Não, o robô pode produzir. Então, por que não pode bancar? Não tem como bancar. Por que não? Por que não? Então, seria quase como um socialismo comunismo onde quem trabalha é o robô. É. Por que o robô não pode fazer tudo o que a gente pode fazer daqui a alguns anos? Eu sei que hoje em dia a tecnologia não avançou. Mas com inteligência... A gente só vai conseguir saber quando chegar nesse tempo, né? O que a gente tem hoje é o mundo de hoje. Assim, e volto a falar. Muitas pessoas podem estar me enxergando aqui e achando que eu sou contra resolver os problemas. Eu me enxergo como uma pessoa que é o contrário. Eu quero resolver o problema que existe real agora. Sem criar outro. É. A gente tem um problema de fome e miséria. Agora. Vamos resolver isso agora. Não precisa discutir renda básica porque eu não preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Não, é verdade. Ele também está rico. Não precisa de dinheiro. Está rico, coca? Está rico. Tem cara de rico. Tem cara de rico. E aí, o que acontece? A gente precisa resolver isso agora. Como é que resolve isso agora? Eu acredito muito nesse modelinho do dar o dinheiro para a pessoa. Legal. Eu gosto disso. Dar o dinheiro agora para ela. Sem incentivar. Na Argentina, eu vi um cara falando, um comentarista, de que criaram um negócio quanto mais filho a pessoa tem mais dinheiro, quanto mais... Você cria dispersão. Tem um incentivo que é legal. Fala. Se ela arranjar um emprego, ela ganha mais grana. Pronto. Então, a gente está vendo só coisa bacana. Para quê? Para melhorar a vida da pessoa. Sim. Isso, por exemplo, incentiva a pessoa a arrumar um emprego. Sim. É aqui que tem que ser trabalhado. O resto, o que vai ser? Se vai ser robô? Se lá na frente vai precisar de uma renda? A gente vai discutir depois. Agora tem uma emergência. Por isso que eu acho que apesar de cagar nos números todos, o Ciro trouxe uma discussão muito boa. Verdade. Porque ficava todo mundo brigando ali e ele inventou um número de 33 milhões de pessoas passando fome, que eu não sei se são 33. Podem ser 55. Bom, os comunistas falam que são 116 milhões passando fome. Não, não são, cara. Mas, bom, tudo bem. Mas tem um site que fez uma pesquisa e está esse número, cara. Então, é verdade. Você não pode discordar da pesquisa. Então, eles estão falando 116, o Ciro falou 33. Tem gente que fala 5. Ou seja, não sabemos quantas pessoas são. Então, ao identificarmos quantas pessoas são, o Brasil tem dinheiro para caralho. Vamos resolver a vida dessas pessoas aqui. Quem está estudando, quem não está estudando. é esse o problema a ser resolvido, cara. Claro, mas o ponto do robô... Põe aí, o robôzão. O ponto do robô é que eu acho que resolver isso é uma coisa que... É resolver isso também. São as duas coisas que são o mesmo problema, entendeu? Olha aí o robôzinho ali. Todo felizão. Não é fluido o movimento? Não é fluido o movimento? Cara, para quem vê aquele exterminador do futuro, fica sem dormir, né? Sim. Começa a tomar rivotril. Então, mas o problema maior não é nem eles se revoltarem, pelo menos não agora, e matarem a gente, entendeu? O problema maior agora no momento é que a produtividade humana vai ser ao longo do tempo substituída por robôs. Isso já está acontecendo. Tudo bem, mas as pessoas estão trabalhando, tem... Por enquanto. Ótimo, pô, ótimo. Mas, por exemplo, pega uma tiazinha no interior do Pernambuco, tá ligado? Que tem seis filhos e esses filhos têm mais 20 filhos. Aí, se a gente começar a melhorar a educação, isso não vai acontecer. Sim, só que essa velha, ela não vai se tornar uma... um trabalhador altamente produtivo numa economia que está cada vez mais tecnológica e onde essa tecnologia cada vez mais vai substituir justamente o trabalho mais fácil. Ok, então, eu vou te nomear agora, eu pretendo me candidatar a alguma coisa, talvez presidente. É mesmo? Eu vou te nomear para ministro do futuro. Caralho. Eu não sei, não sei. Não menospreza, hein? Para ministro do futuro. No momento, o problema que a gente tem são essas pessoas passando fome e sem escolaridade. é aqui que a gente tem que atuar. Sem cor, sem raça, sem credo, sem distinção. Tem alguém passando fome? Tem alguém com problema de educação? É aqui que o país tem que atuar. Não, com certeza. É aqui, é aqui. E para isso, monarca, tem dinheiro, cara. Porque a gente gasta dinheiro com lagosta, não vai ter dinheiro para uma pessoa comer? Sim, fora que todos os nossos sistemas hoje, eles são criados de uma forma burra. Então, mesmo que o dinheiro vá para eles e seja usado conforme está previsto na lei, a forma com que está previsto na lei de se usar esse dinheiro é burra. É ineficiente. Agora, ir direto para a pessoa achei muito bom. Não, para mim é perfeito. Porque ele se perdia, tinha aquela história do cheque de prefeitura, o prefeito comprava o voto. E era usado, é exato. E aí o cara pegava para ele e tal. Quando você dá direto para a pessoa no CPF dela, você consegue comunicar e até a informatização pode ajudar muito nisso. Entendeu? No futuro, em arrumar emprego, tudo. Então, eu acho que tem esse caminho. Eu concordo que isso é um tema para uma discussão. Nos próximos 25 anos, o que vai acontecer? Mas no momento, se a gente crescer, fizer o PIB crescer, o país se desenvolver, se cria emprego ainda. Você vai na loja, você vai ter que trabalhar, vai na farmácia, vai no supermercado. Não, eu entendo. O setor de serviços vai ser sempre muito útil. E aí o Ciro, só para ser justo com ele, ele foi o único cara que ficou enchendo o saco. Olha, tem 33 milhões de pobres, tem que resolver isso agora, tem que resolver isso agora, tem que resolver isso agora. Então, eu não acho que seja esse número. Mas é um problema grave. Então, tem que ser resolvido agora. Como é que você resolve isso? Agora, o governo ajudou muito durante a pandemia. Para 60 milhões de pessoas, liberou o dinheiro, muita gente foi até contra, e você já sanou. Só que a gente tem que resolver esse problema. e eu acredito muito na história da educação. Sim. E aí vem um governo falar que quer entrar agora para melhorar a educação e ficaram 30 anos e o Brasil é uma merda no piso. E usaram a educação como agente de ideologização das pessoas. É porque se você resolver a educação, pode ser um tiro no seu próprio pé. A população educada não vota no PT. Não, é. E vai sempre cobrar muito os políticos. Vamos supor que a próxima você aceite se candidatar comigo. A gente faz uma chapa mista aí para presidente. Pô, a gente vai educar todo mundo? A galera vai ficar no nosso pé, cara. Pô, e aí, Charlão, está pegando o voo, está tomando, está comendo lagosta com o nosso dinheiro, cartão corporativo, lá o cartão de crédito que ninguém sabe o quanto gasta, tudo. Então, se você ensina muito... Só que a gente está educando as pessoas aqui no Brasil, esse é o problema, cara. Por isso que eu mostro esse negócio do robô, entendeu? Eu concordo pra caralho com você que a gente tem que fazer muitas coisas, mas a gente não... Nos últimos quatro anos, a gente também não fez essas coisas. Uma pandemia do século. Mas não importa. O tempo está acabando, mano. Se fosse o PT, se fosse o PT e a Dilma... 20 anos, a gente está fodido. Se fosse o PT e a Dilma ou o Ciro ou a Marina ou qualquer um, eu estaria defendendo nesse caso da mesma forma para que eu não seja desonesto intelectualmente. Então, o Bolsonaro enfrentou a maior pandemia do século. Há 100 anos não acontecia, de repente, volto a falar a história do que se eu voltasse em uma máquina do tempo. Se eu viesse aqui há quatro anos e falasse que vai vir uma pandemia, que vai todo mundo ficar em casa dois anos de máscara, você ia de novo falar, porra, cara, tá maluco. Tá maluco. Tira esse cara daqui. Sim. Entendeu? Não, eu entendo que a pandemia realmente é um fator que o Bolsonaro pode usar como desculpa para não ter avançado pautas importantes. Eu concordo, tá bom. E aí, eu acho que o próximo governo, seja dele ou seja de alguém, vai ser decisivo. Não tem desculpa, então. Não tem desculpa nenhuma para ninguém. E o Brasil está em uma ascendente, né? As vendas estão melhorando nos shoppings, serviço, importação, exportação. Cara, está tudo, inflação caindo, está tudo melhorando. Então, quem pegar esse governo agora, se não der uma cagada no mundo, porque não adianta nada o cara assistir esse vídeo daqui a dois meses, aí a Rússia está com uma bomba nuclear na Ucrânia, não sei o quê, aí a economia está uma merda, porra, que economista burro, o cara falou que ia estar tudo bem, está tudo ruim, então depende de alguns movimentos. eu não acho que vai ficar tudo bem, a gente não falou da Rússia e Ucrânia ainda, né? Eu acho que a gente não falou da Rússia e Ucrânia, que é um ponto também muito importante para a gente discutir. É o começo da terceira guerra mundial, né? É. Tipo, a gente pode falar assim de uma maneira, não, não, isso aí é, os caras estão brincando ali. Tem gente que fala. É a OTAN, é a OTAN e a Rússia. Ah, do outro lado do mundo, pô. É, esse é o joguinho deles ali, não vai acontecer nada, né? Mas, mano, o Putin está numa situação onde ele não pode perder. Não. A OTAN está numa situação onde ela não pode perder. E os dois têm bomba atômica, e os dois não podem perder, e aí o que eles fazem? E o Ocidente, o que aconteceu com o Putin? Primeiro de tudo, assim, é igual a história de quantos esfomeados tem no Brasil, a gente não tem como saber o número exato de tudo, né? A história da guerra tem aquele clichê que a primeira vítima numa guerra é a verdade, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente já está numa guerra aqui no Brasil. É, mas o que indica, o que a gente tem de notícia é que o Putin invadiu, iria anexar aquelas regiões, aí o mundo começou a mandar armamento para a Ucrânia. A OTAN começou a mandar. É, o mundo, assim, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Não é o mundo, né? É, principalmente Estados Unidos, equipamento militar muito novo, muito inteligente, alta tecnologia. E aí, isso segurou as forças russas. Eles estão mandando mais coisa e não estão conseguindo furar. Porque o que acontece? A Rússia, ela tem aquele armamento ali, cara, vai sendo destruído, ela tem que mandar mais, mas ela tem um limite, ela tem que cuidar. Sim. A Ucrânia quebra o negócio, vai chegando coisa. Vai chegando coisa. E parece que eles estão segurando os russos. Então, é o que você falou. O que o Putin vai fazer? Porque se ele perder, ele morre, né? Ele morre. Então, mas qual seria o outro? Muita gente fala num armamento nuclear... Tático. É, tático. Só que, cara, não tem essa história de tático ou não tático. Arma nuclear, arma nuclear. Se ele usar... Eu acho que tem esse negócio de tático. Por que você acha que não tem esse negócio de tático ou não tático? Como assim não tem esse negócio de tático? O que você falou tático é ele usar uma arma nuclear de menor potencial. É, sim, sim. Uma arma que não vai causar uma disrupção mundial, né? Cara, usou arma nuclear... Eu não acho que ninguém vai atacar, tá? Eu não acho que, por exemplo, se ele usar hoje uma arma nuclear, eu não acho que os Estados Unidos vão atacar ele. Mas ninguém vai atacar. Ninguém quer uma guerra mundial agora com essa cagada toda. Sim. Mas as relações da Rússia com o resto do mundo acho que vão mudar. Ah, já mudaram, né? Entendeu? Mas acho que vão mudar mais ainda. Você acha que a China abandona a Rússia se eles usarem? Não. Então não muda muito, né? China não abandona. Não, mas muda com o resto, né? A gente tem toda uma... Os Estados Unidos, a Alemanha... Talvez. Talvez. O problema é que os Estados Unidos, a Alemanha, eles já querem a destruição da Rússia. Talvez. Eles já querem o enfraquecimento máximo da nação russa. Mas a Rússia também pode estar querendo uma expansão com o Putin. Porque o Putin é um cara que gosta daquela coisa da União Soviética. Sim, sim. Então na cabeça dele, quando caiu a União Soviética e os países se separaram, aquilo ali foi um erro de percurso histórico. Sim, sim. O Gorbachev errou, todo mundo errou, o Boris Eltzim depois era um cachaceiro e era, apagava, ele dormia nas entrevistas e tal. E aí veio ele e trouxe respeito de novo para o país. É assim que ele se enxerga. E a bem da verdade, uma coisa que eu também gosto que o comandante fala muito, Farinado, é de que o Ocidente tem que entender como os outros países pensam. Eu mudei muito a minha ideia em relação a isso também. Porque a gente olha o Iraque, o Irã, olhava o Kadhafi na Líbia antigamente, e falava assim, porra, esse governo do cara não é bom. Eu vou lá implantar a democracia. E de repente aquelas pessoas não enxergam a democracia como... Algo bom. ...como a gente enxerga. Agora, a sociedade ocidental, ela também tem um problema. Porque as mesmas pessoas aqui no Brasil que criticam os Estados Unidos, ah, invadiu o Iraque, invadiu o Feganistão, invadiu não sei o quê. Quando esses países tinham uma ditadura, porra, é impressionante. Os Estados Unidos não fazem nada, tanta gente morrendo no Iraque. Então, a sociedade ocidental, ela é esquizofrênica, né? Ela não aguenta ver o sofrimento das pessoas, mas quando você tenta fazer alguma coisa também, ela é contra. As pessoas não enxergam... Ela é manipulada, porra. Então, mas as pessoas não enxergam a democracia lá fora como a gente enxerga. E aí tem coisas tribais... É porque não é democracia de verdade. Os Estados Unidos falam que está indo para colocar democracia, na verdade, eles só querem colocar o governo... Tem interesse, né? Interesse em petróleo, em... Puppet Government. Eles querem um governo fantoche, é isso. E um outro ponto, né? Democracia. Democracia, desculpa, pô. Rússia e China é um pensamento diferente da gente, né? Então, por exemplo, Brasil, se entrar o Bolsonaro, quantos anos o Bolsonaro vai ficar? Quatro anos. Quatro anos. Segundo muita gente, né? Teré da conspiração, ele vai ficar a vida inteira, né? Vai dar o golpe. Vai dar o golpe. não consegue nem controlar o Supremo e o Congresso, vai dar o golpe. E você sabe que outro dia eu estava conversando com algumas pessoas tem gente que acredita tanto nisso, que vê só a mídia tradicional e tal, que as pessoas ficam nervosas. Eu estava conversando com alguém, quando eu falei a palavra Bolsonaro, a pessoa ficou nervosa, não, nem falo o nome desse cara. e golpe e não sei o que. E eu comecei a entender no 7 de setembro o nervoso dessa pessoa, porque eu fui assistir uma mídia tradicional e eu comecei a ver, não, porque é o perigo institucional, a sociedade está ligada, e aí alguém estava falando porque o STF já tem um plano de fuga para os ministros, porque ninguém sabe se o golpe vai ser dado ou não. Aí, se eu assisto só essa emissora, cara, eu começo a ficar nervoso. o golpe, o STF, vai fugir, a bomba. Aí, qual a verdade? Foi não sei quantos milhões de pessoas na rua com cachorrinho, blusa do Brasil, aproveita para passear, toma uma cerveja. Mas a pessoa que assistiu a TV aquele dia, aí... Uma coisa que eu acho bizarro das manifestações é todo mundo de amarelo, cara. Eu entendo, eu entendo que é uma bandeira do governo, tal, e é para sinalizar apoio ao governo, tal. De vermelho, você não acha? Então, eu acharia também. Essa é a questão. eu não gosto quando os seres humanos perdem a sua individualidade em apoio a um sistema de governo e começam a se uniformizar. Porque isso, se está acontecendo uma uniformidade física das pessoas, provavelmente está rolando uma uniformidade psicológica das pessoas. E eu não acredito que existem três milhões de pessoas iguais, tá ligado? Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas estão suprimindo a sua personalidade em prol de uma agenda política. Então, quando o PT faz isso em Todo Mundo de Vermelho, eu acho esquisito. E amarelo também. E amarelo também. Faz sentido. Pelo menos você está sendo coerente. Sim, é aquela coisa. Não tem um lado aqui. Mas você concorda que vai se criando um clima, como dizem aqui, vai se criando um clima terrível? Ou seja, sei lá, nos últimos quatro anos a gente já teve umas dez datas em que o golpe seria certo, ia acontecer e tal. Cara, você acha isso talvez uma palhaçada, eu também, a gente acha uma brincadeira. mas tem gente que acredita. Tem um cara que acha que, gente, sete de setembro vai ter o golpe, fica em casa. Dos dois lados. Inclusive tem um direitista que acredita que o golpe vai acontecer também e quer que aconteça. Isso existe nessa pessoa. Sim, mas eu vejo menos gente achando que vai ter um golpe do Lula do que um golpe do Bolsonaro como foi no dia sete de setembro. Então, o golpe do Lula já foi dado. Ah, quando ele saiu da cadeia. Mas caralho, é, o golpe já foi dado. Mas ali eu acho que foi o momento também. Mas não foi o golpe do Lula, foi o golpe do judiciário. Mas se não tivesse a pandemia e tivesse todo mundo trancado em casa de máscara, será que teriam feito isso? Não. Eu acho que não. O bicho ia pegar. Só que o que acontece? Todo mundo em casa, igreja fechada, não sei o que, tudo, porra, a galera olhou para um lado, olhou para o outro. É agora. É agora. Abre a cela lá. Pô, mas como é que a gente vai abrir a cela? Não pode abrir a cela? Pô, ele vai sair, ele está julgado. Meu irmão, cancela essa porra. Cancela por quê? Ah, diz que o CEP foi errado. Pronto, o CEP foi errado, cancelou, tirou. Eu acho que se fosse um momento comum da sociedade, ele não teria saído. Também acho, também acho. Só que teve que tirar ele, porque hoje seria a única força capaz de fazer o Bolsonaro Rivalizar com o Bolsonaro. nas urnas. Será que seria? Às vezes eu acho que para o Bolsonaro foi muito bom o Lula sair, cara. Você acha que fosse outra pessoa, teria mais chance de ganhar? Que outra pessoa? O Haddad perdeu o feio? Eu acho que só o fato do Lula não existir na disputa já abriria espaço para se escurrir alguém. Não existe uma chance, Moraque, se você estudar o Brasil recente, não existe nenhuma chance da força hegemônica nas urnas de mídia, de tudo, não ser do PT. A própria esquerda viu. O Ciro poderia ter tido mais chance, né? Você acabou de citar um cara que foi esmagado pelo PT. Deixar a Marina. Se não existisse o Lula, talvez ele não fosse esmagado com tanta força, entendeu? Porque o Lula é forte. Não, mas não é o Lula, é o PT. Existe uma máquina que só ela... Essa história do voto útil, por exemplo, cara, acabou. Vocês não podem votar na Tebet, não podem votar no Ciro e ninguém. Tem que votar no Lula e pronto. É isso, cara. É uma... A direita fez isso também. Falar, pô, tá vendo o Lula aí, como que você não vai votar num cara que não é o Bolsonaro? Cara, eu vi muito mais gente fazendo voto útil. Porque também não tem outro candidato de direito como o senhor Bolsonaro. eu ando em todas as bolhas, tá? Qual que é o candidato de direito? Eu tô em grupo de WhatsApp. Ah, tem o novo, né? Tinha o novo, né? Eu acho que nas próximas eleições, provavelmente vem o Zema, se continuar bem, e o Tarcísio, se ganhar aqui em São Paulo. São dois nomes fortes pra próxima eleição. Sim, sim. O que a gente vê, assim, o Zema, acho... Cara, é um... Mas será que com essas eleições a gente quebra o sistema oligárquico brasileiro? Não, claro que não. A gente vai passar as reformas. Então a gente tá fudido, cara. A gente tá fudido. Tamo fudido. Mas aí voltando a história de novo, que eu dei uma puta volta pra falar, né? Bolsonaro, se ganhar, vai ficar quatro anos. Lula, se ficar, se ganhar, pode ficar oito. É verdade. Né? Legalmente falando. Ou um e depois botar o Alckmin, ou um e botar a Dilma de novo. Nossa, a Dilma de novo eu acho difícil, viu? Cara... Eu acho difícil. Você também acharia difícil ele sair do... Bom, é verdade. É verdade. Como é que funciona a Rússia e China? Não são ciclos de quatro, oito anos. São ciclos perpétuos, né? Então o Putin, de repente, tá pensando o seguinte, o meu legado é recuperar a Ucrânia. Outro cara vai ter o legado de trazer outros países, de invadir outros países, de anexar, de fazer... O que é que o Xi Jinping tá pensando? O meu legado é recuperar outra região. Ele tá rindo porque eu fico falando do Xi Jinping direto e... Ele sumiu, né? Ele sumiu, né? É, por isso mesmo que ele tá rindo. Por causa que eu ficava falando... Ih, caralho, o Xi Jinping sumiu, hein? Ele deu uma sumida boa. E depois os seis caras do alto escalão do governo foram colocados para execução, né? Então o que rolou ali ou foi uma tentativa de golpe com uma consolidação do poder do Xi Jinping, né? Mas eu ficava falando isso para o... Ele pensa em que? Em ciclos, né? O cara tá indo para o terceiro ciclo de poder. Ele quer ser lembrado. Ele já imagina daqui a 100 anos uma estátua dele como o cara que recuperou... A independência chinesa no mundo geopolítico. É, conquistou territórios, dominou parte da África. E o pior é que é bom para a gente que a China aconteça isso, sabia? Porque esse... Geopolítica unipolar com a OTAN dominando tudo, dominando como o que pode e não pode não ser feito e tal, isso é algo que foi usado para manter o Brasil como colônia, na minha opinião. Os Estados Unidos, a OTAN, a Europa, eles não querem ver um Brasil forte. Então, mas o problema do Brasil aí, a gente entra num ponto muito bacana, né? Eu tô lendo o último livro agora do Piketty, que é um cara extremamente de esquerda, e ele bate muito na tecla de que a gente foi colonizado, os países foram colonizados, precisa reparação histórica, precisa... Não, não, eu não gosto disso, por quê? Porque isso tira da gente a responsabilidade, né? Quer dizer, você pode virar e falar, não, nós fomos colonizados por Portugal, Portugal roubou ouro, roubou pau o Brasil, por isso que a gente tá nessa merda. Esse é o lado que os caras pensam. Sim, sim, mas eu nem tava falando por esse lado. É, não, mas teria que devolver dinheiro pra gente. Sim, sim. Devolve o ouro, devolve... Qual a verdade? A gente tá todo cagado, vota mal pra caralho, tão roubando dinheiro, a gente pensa... Mas você acha que não tem um dedinho dos americanos e da OTAN e do sistema de inteligência deles pra manter essa desinção? Mas tem que a gente deixar o que eu falei, os jovens aqui, todo jovem que fala do peido da vaca, que nem se falou do metano, é um militante a favor desse discurso aí. Claro, ele foi seduzido que fala que a Amazônia tá queimando 80 estádios por minuto e não faz uma conta de que se isso fosse verdade acabaria em dois dias. O cara que tá repetindo isso é justamente... Aí a gente entra numa história que o comandante também fala lá, né? Do excesso de ONG, de dinheiro... Então, mas isso não prova que a gente é uma colônia ainda? Tipo, a gente é uma colônia mental dos Estados Unidos. Eu não acho que é dos Estados Unidos, porque eu acho que eles também são dominados, cara. Aí a gente tá falando de pessoas contra o Estado. Os Estados Unidos também são vítima desse deep state, Eu digo Estados Unidos, eu não tô falando do povo americano. O povo americano nem sabe o que acontece aqui no Brasil e tá cagando pra gente. Cagando. Sabe nem onde tá no mapa. Buenos Aires é a capital, né? Exato. O povo americano está cagando pro brasileiro, mas o deep state americano, não. E é essa a galera que eu falo que transformou a gente em colônia. Assim, o Macron, por exemplo, o cara fala tanto do Brasil, né? Tá cagando. Da Amazônia, da Amazônia fala tão mal e... Mas eu acredito muito assim, que até a minha área, né? Eu falo muito sobre economia, investimento, falo pra jovens e tal. Eu ainda acredito num pensamento de velho, né? De que você pode resolver a tua vida, de que você pode trabalhar, de que você pode estudar, de que você pode... E esse pensamento no país, eu acho que ele é muito bom, sem abandonar as pessoas. Acabei de falar, a gente tem que ajudar essas pessoas aqui, mas o jovem para de pensar em mil reparações e começa a pensar assim, cara, você tem que estudar, trabalhar, e aí a gente vai desenvolver um país e depender menos dos outros países. Exato. Eu acho que esse é o desenvolvimento que a gente quer ver. Só que não é o que a galera prega, né? E o que a galera prega tem muito dinheiro internacional nessas ideias, entendeu? E, por exemplo, tem ideias que os liberais promovem que eu acho que são ideias ruins para o Brasil. Tipo, tipo. Privatização da Petrobras. Tipo, o que significa privatizar a Petrobras? A gente fica com ódio do Estado porque ele não gere bem as coisas, e é verdade, mas, porém, a gente não entende qual que são as ramificações de realmente se privatizar a Petrobras. Porque a privatização, como está sendo feita hoje no Brasil, é uma privatização de, tipo, nós construímos tudo isso, nós vamos pegar, vender para um preço barato, para um monopólio conglomerado internacional, que vai explorar a terra do Brasil e essa nossa empresa, e vai lucrar muito mais que o valor que eles usaram para comprar. Beleza. Petrobras, a gente demoraria umas 10 horas aqui discutindo isso. Vamos tentar uma outra empresa, ver se a gente chega num acordo. Tá, Eletrobras. Correios, você acha que faz sentido o Brasil ser sócio de um Correio e competir com empresas privadas ao invés de focar em outras coisas, em recursos estratégicos? Não, saúde, educação e segurança. Sim, sim, sim. Não, eu acho que Correios é diferente de Petrobras. Sim, por isso eu vou falar, Petrobras não vou te convencer, não dá, mas a gente pode olhar outras coisas, quer dizer, emissora de TV, Correio. Eu acho que Correio antigamente tinha um papel importante na sociedade porque a comunicação era feita através de cartas. Então você dá o poder para uma pessoa controlar a comunicação inteira do Brasil sendo dono dos Correios é perigoso, é perigoso e naquela época eu seria contra privatizar os Correios. Hoje em dia os Correios não são tão úteis assim, ninguém mais se comunica por carta. Porque o problema é que a gente volta àquela história, né? Não estamos vendo tanta corrupção quanto no passado, tá? E aí eu lembro, o Mensalão começou nos Correios. foi uma graninha ali que tal, e o Roberto Jefferson denunciou e pegaram um escândalo enorme. A Previdência dos Correios sofreu muito na era do PT, usaram o dinheiro errado, da Petrobras também. Então, qual o grande problema? Vamos supor que ganhe agora o Bolsonaro ou o Lula, não roubem, não vão roubar. Mas aí entra depois você, aí você pega e me põe lá na Presidente dos Correios. Aí eu faço uma devassa e dou um bilhão de prejuízo. Que nem dava antes, não sei quantos milhões. Então, você vai estar sempre na mão de uma gestão de pessoas. É só se você sentivesse um Ministério Público de verdade, né? Ah, mas aí se sido, não tem... E outra coisa, o Correio. Você acha que o Correio vai conseguir continuar competindo com o Magazine Luiza, com o Mercado Livre, nessa inovação, investindo pra caralho. O Mercado Livre tá investindo um dinheiro absurdo. Eles usavam os Correios pra entregar, já não usam mais. Então, os Correios talvez tenham uma mão de obra excepcional que não vai conseguir competir com a iniciativa privada porque os caras não têm a mesma oportunidade do que a iniciativa privada. Não, mas aí a empresa tá sendo destruída. Você tá dilapidando uma empresa que daqui a pouco pode não valer nada. Ah, eu acho que se os Correios se tornarem inútil... E aí você tem a previdência. Não, mas tem a previdência da galera. Os caras têm que se aposentar lá. Tem que acontecer tudo isso. Porque senão, se os Correios podem ser do Estado, então tudo pode ser do Estado. Daqui a pouco fabricação de telefone. Não, não. Aí o Estado vai competir com as pessoas. Então, o principal é isso. A gente definiu o seguinte. O básico seria definir o seguinte. Qual a função do Estado? Saúde, segurança, educação e mais o quê? Ah, você já falou. Pô, você acha que é petróleo estratégico. Porque é segurança. É. Mais duas, três coisas. Tá tudo na mesma função dos três primordiais. Então, o resto, o cara tem que dar pra iniciativar, fazer o quê? Até para que o Estado... Aí, vamos supor, vai ganhar o Lula lá ou o Bolsonaro. Pô, o cara tem que... Primeiro dia, o cara pega lá uma lista, tem que escolher 100 pessoas pra indicar, pra fazer não sei o quê. Aí o cara indica mais um diretor. Sim, é cabide de emprego. Ao invés daquele nosso papo inicial. Esses 30 milhões de pessoas passando fome, como é que a gente vai resolver? Os caras estão cagando. Por quê? O cara está preocupado no seguinte. Pô, quem eu vou indicar pra diretoria do Banco do Brasil? Sim, como que eu... Pra Petrobras, é. É, o... Eu ganho lá a Monarquia. Topa. Vim aí, vamos lá. Vamos fazer... É, é. Aí você me ajuda. Não sei se você sabe, eu não quero citar nomes, mas um dos últimos governos do PT, uma pessoa de um cargo... Não vamos falar nome, tá? Porque isso pode dar processo. Uma pessoa de um cargo muito grande na Petrobras tinha uma tatuagem do PT. Então, vamos lá. A pessoa que chega ao ponto de tatuar um partido, você acha que ela vai trabalhar numa empresa mais pro partido ou pra empresa? Pro partido tem. Exatamente. Então, é uma coisa óbvia. A gente concorda. Se a gente trouxer alguém do partido aqui, não, que isso, pô. A pessoa só gosta da coisa. Então, esse é o problema. O problema é que existe a idealização. Ah, a gente acha o modelo ideal a Petrobras ser do país, correr, banco do Brasil. Mas quando a gente vai pra verdade nu e cru ali, vai ter que meter cem malucos tocando. Aí, daqui a pouco, aparece um cara que nem apareceu no Petrolão, um gerente da Petrobras. Um gerente da Petrobras. Devolveu cem milhões. Imagina o diretor... Porra, mesmo. Não, cara, imagina tudo, cara. Entendeu? Então, porque eu fico pensando assim, como é que um gerente conseguiu cem milhões, cara? Porque a corrupção era prática... Sim, não, eu entendo que a corrupção... A gente não sabe se isso continua. Não, sim. Eu não sei se isso continua. No caso do Correio... Mas eu te garanto o seguinte, você acha, não tô dizendo que não existe corrupção em empresa privada, mas você acha que na... na Shell, um gerente consegue roubar cem milhões, assim, tranquilamente? Cara, pior que eu acho, mano. É muito mais difícil, cara. Generalizado? O que os caras fazem é, tipo, os CEOs das empresas ganham bônus bilionários por estar lá. Não, mas aí você não tá lesando a empresa, cara. É tão pouco, né? Porque ele merecia realmente um bônus bilionário. Mas então ruiu toda a sociedade, né? Não dá pra ter um negócio, não dá pra ter nada. Tá ruído a sociedade, cara. Ruiu mesmo. O jeito que você tá falando, tanto faz ser... é... você roubar ou não, eu não acho. Eu acho a honestidade das pessoas. Não, eu acredito também. Eu acho que tanto faz se é privado ou público, roubo sempre acontece, tá ligado? E às vezes eles criam mecanismos pra o roubo acontecer legalmente. Ou o orçamento secreto. É... É um roubo legal, né? Público. É um roubo legal. Pô, eu trabalhei em várias empresas privadas que, cara, tinha controle pra não ter corrupção. Sim. E que você era promovido por meritocracia. Você pode ter controle na pública também, entendeu? No caso do Correios, eu entendo que o setor público é alvo maior de corrupção e acontece pra cada... E é a verdade. Porque não dá pra gente sonhar com o mundo. Ah, não. Então eu vou sonhar com o mundo onde isso não vai acontecer. A verdade é que vai trocar e assim, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja Marina, o governo vai entrar, vai nomear uma porrada de gente e o cara entra... E sabe o que é uma coisa meio cruel? É... Se você... Vamos supor que você é funcionário do Correio, tá? Você entrou lá num concurso, alguma coisa, maneiro pra caralho. Você trabalha, ama a empresa, chega cedo, gosta, né? Você tá lá pra tua vida inteira. Você tá com 25 anos de idade e você quer ficar a vida inteira lá. Quando entra um presidente, ele vai escolher o presidente dos Correios. esse cara vai ficar quatro anos, no máximo, que é o tempo que o presidente vai ficar. Então, ele sabe que ele tem quatro anos ali pra fazer a vida dele. Sim. A gente não tá acusando ninguém, a gente tá falando que o sistema incentiva isso. Verdade. Né? Seja o diretor, seja não sei o quê. Então, é um sistema muito cruel, porque você põe alguém pra cuidar por um tempo limitado e é um sistema cruel com as pessoas que estão trabalhando ali também, que são taxadas de incompetentes quando talvez elas não sejam. Por isso que eu tô falando, todo mundo mete pau no Correio, mete pau na Petrobras e de repente... Hoje em dia não mais, né? Empresa que mais paga dividendo no mundo, né? É, mas não é só dividendo pras pessoas, paga pro país também. Sim, sim. E aí o país usa... Pra maquiar as contas públicas usou pra pagar auxílio. As contas públicas, né? É, usou pra pagar auxílio. Sim, sim. Entendeu? Você prefere dando lucro ou prejuízo, né? E corrupção? Lucro. É, então, é isso que eu tô falando. Mas tá dando lucro sendo pública, né? Essa questão, eu entendo que existem incentivos perversos dentro do público. Existe. E eu acho que o Correio nem precisa ser público. O Correio não é mais importante hoje em dia com a tecnologia, com o celular, conseguindo falar com alguém do Japão instantaneamente. O Correio... Ah, mas tem entrega, né? De presente, o e-commerce aumentou muito, né? Eu não sei até que ponto o Correio consegue ser competitivo. Sim, sim. Por mim, pode vender o Correio, foda-se. Mas a questão é que a Petrobras não é... Não, Pedro, eu vou nem discutir porque nunca vai concordar. Eu já sei que você não vai concordar. Ah, sim. E eu acho que um erro... Não, eu posso até concordar com uma privatização da Petrobras. Mas se ela for discutida de forma inteligente, com garantias ao povo, entendeu? Tipo, não é uma privatização uma da caralha, que você pega da empresa e faz o que você quiser com a empresa, ela é tua agora. E foda-se. Esse tipo de privatização, eu discordo. E o problema é, a sociedade hoje em dia, e por isso que eu falo dos liberais, por isso que eu falo que esse discurso de privatiza, privatiza, privatiza pode estar ajudando um interesse internacional que não é o nosso nacional, entendeu? Porque vai privatizar para uma empresa internacional que vai fazer o que quiser com o porra do monopólio gigante de petróleo maior do mundo, dos maiores do mundo. Então, aí eu já acho que não é inteligente privatizar. Você sabe qual o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Venezuela. Você sabe que ela está produzindo muito menos petróleo do que ela produzia antes. Sim. O que aconteceu lá? Não, mas quando o Hugo Chávez entrou, que eles foram lá estatizando tudo, a PDVSA é pública, a empresa de petróleo de lá. Ele colocou os amigos no comando, reduziu o preço da gasolina para a população, usou para populismo, e aí a empresa perdeu a capacidade de investimento. Está sucateado. Porque petróleo também é intensivo em investimento. Pode crer. Cara, você está ali furando, desenvolvendo, trocando plataforma. As pessoas ficam assim, ah, mas o preço do petróleo não deveria seguir o preço internacional, não deveria seguir isso, aquilo, o petróleo está no nosso chão. Foi exatamente o que a Venezuela fez. Fez. Então, o petróleo tem que subir e descer de acordo com oferta e demanda. Mais ou menos, porque, por exemplo, existem muitas políticas públicas nos Estados Unidos que estão subsídios. A gasolina está no topo. Está alta. Está no topo. Mesmo com subsídios. Mesmo com subsídios. Mas tem subsídios. Eles se preocupam em controlar o preço da gasolina. Porque é importante para o Brasil que a gasolina seja barata. E, tipo, o Brasil é um país que, mundialmente falando, não está... Como é que melhorou? Cortando um pouco de impostos, né? Porque o brasileiro, um negócio que eu acho que todo mundo deveria defender, voltando àquela história de consertar o país, é que tivesse na porra da etiqueta de tudo o valor bem grande dos impostos. Mas não é que nem tem ali tal. Tinha que ser... Evidente. É, um negócio assim, impostos. R$ 500,00 quando você compra alguma coisa, e embaixo escrever lagosta, camarão, vinho, carro, iate, voo. Para o Brasil, eu entendo assim, é para cá que está indo o meu dinheiro. Porque senão a gente fica com raiva... Volto a falar, as pessoas têm raiva das empresas, do empresário, do empreendedorismo estimulado, que nem você estava falando, ONG, Deep State, tudo isso. E o problema está na administração do Estado. Isso, cara, talvez se a gente sentar aqui com PCO, Peter, comandante, camarada Petri, todo mundo vai concordar, que a administração é uma merda. Só que é feito para isso, é feito para tumulto. Sim, sim, sim. Isso eu concordo, porque qual é o interesse do cara que é político há 50 anos de resolver isso? Nenhum, ele só perde apoio político e o caralho. Zero, zero. Isso eu acho que... E aí eu faço um trabalho hoje na internet de tentar fazer isso que eu te disse, o jovem trabalhar, estudar, é um meio old school, porque eu falo um discurso que não é também muito inteiro. Não é mais atrativo, é mais fácil, se os problemas vão ser resolvidos por um externo aqui... Você precisa de uma reparação histórica. É, não, maior besteira isso. A gente foi colonizado, você é uma vítima do sistema e você precisa de uma reparação aqui, independente do que você é. Você precisa de uma reparação. Isso é um discurso muito maneiro. Aí eu entro com um discurso que é enfadônio, chato, né? Quer dizer, você tem que acordar cedo, estudar, trabalhar, trabalhar um pouco mais que os outros, estudar um pouco mais que os outros. Sobrou 50 reais, você começa a investir. Hoje no Brasil, com esse modelo de open finance, de startups, fintechs, você consegue instalar um app agora e começar a investir com 50 reais. Então a educação financeira, ela muda a vida das pessoas. A gente não tem educação financeira no colégio, não tem lugar nenhum. Até tem partidos que foram contra a educação financeira no colégio, não sei se você lembra. Eu vi, até a Luciana Genro, acho que... É, então, você vê, como é que alguém pode ser contra a educação de algo? Não, é uma burrice do caralho. Então, mas, dando uma de monarca aqui, é sem querer ou é proposital? Ah, proposital. Essa galera é proposital. Olha só como eu pensei. Estou começando a pensar com a tua cabeça, ó. Ela é contra a educação financeira, é de um partido de esquerda que recebe dinheiro de banco. Porra, fechou. Mas o mundo é esse, Não, fechou. Mas eu penso exatamente assim. O mundo é todo feitinho pra... E aí o banco cobra 300% de juros no cheque especial. Por isso que essa sua mensagem que eu acho importante, foi a mensagem que eu usei na minha vida pra ascender economicamente, de tipo, mano, a sua vida tá no controle das suas mãos. Você tem um caminho pra prosperidade independente dessa galera tentando te fuder. Mas a gente não pode deixar de deixar claro. Tem uma galera tentando te fuder. Tá todo mundo tentando te manipular. Todos os políticos querem te manipular. Todas as grandes empresas fazem colunho com o Estado pra garantir reserva de mercado. Entendeu? A gente não está num jogo justo. Esse jogo não é justo. Tipo, por mais que você consiga vencer ele, apesar da indústria, você só resolve isso mostrando pras pessoas. Sim, por isso que eu falo. o documentário do Brasil Paralelo, eu que achei que já tinha visto tudo, abriu a minha mente. Então, mostraram pra mim, olha, tem isso aqui. Quer ver? Eu vi e falei, caralho, fez sentido. Então, isso que a gente está falando aqui de um político que é contra a educação financeira, tem que mostrar. Então, quanto mais a gente expor, talvez por isso o interesse da censura na internet. Então, é por isso que muita gente é realmente atingida. Você tem total razão. E é talvez por isso que tem a solução. Porque a internet permitiu as pessoas... A solução é falar. É, as pessoas estão acordando pro jogo da manipulação. Porque existe. E as pessoas, elas são manipuladas sem perceber. Se ela descobre como ela está sendo manipulada, ela não é mais manipulada. Então, essa é a beleza do mundo tecnológico moderno e da comunicação ter sido revolucionada. e é por isso que eu falo dessas coisas também de ficar... Tomando cuidado. Privatização é legal? É legal. Mas ela pode ser... Está sendo usada para... Essa ideia positiva pode ser usada para manipular nossos jovens a querer entregar recursos valiosos do Estado para a mão de pessoas que não vão nos ajudar. Por mais que a gente poderia entregar esses recursos do Estado para pessoas que querem nos ajudar ou de uma forma que seja positivo para as pessoas. Entendeu? Mas a forma com que está sendo entregue as privacizações hoje em dia não é nada mais do que a gente passou anos se fudendo para manter aquilo, gastou bilhões e milhões e você vai entregar para o cara. Concessão de aeroportos, estradas, tudo. Você acha que tem que continuar no governo ou não? Eu acho que concessão... Tipo, aeroporto. Cara, será que o governo tem que cuidar lá do aeroporto ou é que nem eu te falei do posto de saúde que está faltando insulina? E aeroporto deixa a sociedade se fuder também porque o cara que assume o aeroporto ele está... Uma vez eu vi uma discussão nesse modelo, né? Porque o Brasil ia construir trem-bala entre Rio e São Paulo. Não sei se você lembra, tem falas da Dilma antes da Copa da Olimpíada. Vamos construir, não sei o que, tal, tal, tal. E não deu nada. Seria muito legal, inclusive, se tivesse com medo de construir. Seria necessário. Aí um dia eu estava conversando com alguém e falei, cara, quer saber? A gente tinha que licitar essa merda. Quem quiser vir, constrói pronto. Japão, China... Olha o que a pessoa falou comigo. Por isso que tem que tomar cuidado com algumas coisas e a gente tem que discutir mesmo. Ah, mas se o Japão vier aqui e construir, ele vai poder cobrar qualquer valor, vai botar um valor abusivo. Olha que loucura. Vamos lá. Vai gastar bilhões? É, se o Japão gastar cem bilhões e fizer, que não é, fizer a porra do trem-bala entre Rio e São Paulo e botar a passagem de cinco mil, ninguém vai viajar. Então os caras vão... Então a sociedade às vezes prefere não ter uma coisa, um aeroporto de qualidade e tal, com medo da exploração capitalista. E quando, na realidade, quando você abre as portas do país para obras, esquece a Petrobras, tá? Vamos deixar a Petrobras num pacote, porque que nem eu falei, eu não quero discutir privatização da Petrobras, porque é a coisa mais difícil que tem. E a gente pode discutir o que dá para fazer. Então dá para fazer o trem-bala-Rio-São Paulo. Aí você pode me falar o seguinte, pô, Charles, eu acho que o governo é que tinha que gastar esse dinheiro para ser do governo. Aí eu te falo, não, o governo tem que gastar dinheiro com a pessoa que está passando fome. E aí, o dinheiro, ele é finito. Não, para mim, seria o melhor dos mundos. Deixa alguém construir lá, deixa o japonês construir, deixa o chinês construir, deixa uma empresa brasileira construir, deixa a Itaúsa construir, deixa alguém construir isso, deixa alguém ficar com o aeroporto, deixa alguém ficar... Mas agora vamos extrapolar um pouco esse pensamento. Eu acho legal deixar os caras construir, mas agora, eu não acho legal todos os trens, toda a malha ferrovoária do Brasil ser do Japão. Não, mas não é, né? Não, eu sei que não é, mas você entende que não é tudo preto e branco, né? Tá, mas aí a gente não pode botar na licitação e na outras coisas o mínimo de capital... Pode, pode botar um monte de coisa. O mínimo de capital é brasileiro. Entendeu? Você tem que ter sociedade de... E no fim, se os caras começarem a fazer merda com o trem, a gente pega o exército e toma o trem. Então, o que é melhor? Ter ou não ter? Ter, cara. E o Brasil não tem dinheiro, cara, a gente não tem dinheiro e não deve gastar dinheiro com o que não precisa, cara. Só que a gente... Não, o trem precisa, né? Então, precisa, mas não tem dinheiro. O que é melhor? Gastar 10 bilhões com um negócio desse ou voltando para a história do cirão da massa, 33 milhões de pessoas passando, falando que eu não acho que seja esse o número, ninguém sabe qual o número, pode ser mais ou menos. Então, a gente fica numa discussão e aí vai ver por que que não sai o trem, que ninguém faz a licitação, tudo, você vai esbarrar em interesse, né? que aí, pô, mas quem vai ganhar dinheiro, quem vai ficar com não sei o quê, quem é que vai... E aí, entra... Uma mata rolando. É, o Estadão... E, pra mim, apesar das pessoas falarem do mensalão e do petrolão só, eu acho que dois escândalos que a sociedade não levanta, Copa e Olimpíada, cara. Ah, sim. Que se gastou, cara, no Rio de Janeiro, derrubaram a Maracanã, fizeram de novo. Desviaram dinheiro. Eu construíam um estádio em lugares que você não precisava do estádio, que você precisava de outras coisas, hospital, escola, não sei o quê. Isso ninguém discute, então... Mas Copa do Mundo dá voto, né? Dá voto pra caralho. E, às vezes, dá título, né? Nem título deu. Então, eu gosto muito dessa ideia de trazer pro jovem, principalmente pro jovem, e pras pessoas da minha idade, eu tenho 45, esse conceito da responsabilidade. E, apesar de você ser contra os judeus, te fudir, né? É, fudeu. Agora os caras vão cortar. Não, uma coisa bacana que tem no judaísmo é que é um povo perseguido historicamente falando. Desde sempre, né? Até tossiu, né? Até tossiu. Perseguido em tudo, até em podcast, até em... Ah, para com isso. Eu não persegui isso, cara. Então, ó, é um povo muito perseguido, né? Mas que não se vitimiza. Por quê? Porque nunca adiantou a gente se vitimizar. Sem reparar, é uma minoria, menos de 1% das pessoas, e ninguém está nem aí, né? Foda-se. É menos de 1% só? É. Você não vê ninguém falando nada. Você não vê ninguém falando nada de proteger e de nada. Então, a gente... Ah, eu vi falando sim, porra. De proteger, cara? Porra, Israel é pauta máxima nos Estados Unidos entre os conservadores e os democratas. Democrata, o Obama abandonou Israel. Depois a gente pode voltar pra isso. Calma lá, vamos voltar. O Trump não. Deram um domo, o Iron Dome lá, deram um monte de tecnologia para buscar. Não, Iron Dome, Israel desenvolveu. Mas não foi com financiamento americano? Não. Não, teve coisa americana? A gente já pode voltar. Israel fornece muita tecnologia pros Estados Unidos também de guerra, porque acaba que é um país que está o tempo inteiro se defendendo, né? Então você usa... Não dá pra negar que os Estados Unidos são super aliados aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudou muito Israel nos últimos anos, mas se você estudar as guerras, Yom Kippur, todas as outras guerras, os Estados Unidos em nenhum momento interferiu, até porque foram guerras muito rápidas. Os caras invadiram e não dava nem tempo de... Não é como é hoje na Ucrânia que a Rússia invadiu, e aí duas semanas depois foi um carregamento, teve uma reunião, é guerra dos seis dias, guerra do Yom Kippur, cara, é um negócio de louco. Mas voltando à história do vitimismo e tal. Então a cultura que eu tive do judaísmo, que aí muita gente associa à cultura, muito o prêmio Nobel, a ter dinheiro, eu tento levar isso de uma forma gratuita para as pessoas, praticamente tudo no meu canal é gratuito, eu tenho um curso, vendo muito pouco, o meu conteúdo é aberto, para tentar ajudar as pessoas a mudarem de vida, porque eu acredito, eu acredito que você, você também falou que acredita nisso, que você pode mudar a sua vida. Eu tenho que acreditar nisso, eu não tinha. Não, mas tem muita gente que não acredita, a gente volta à história do... Não acreditar nisso seria negar a minha própria vida, tá ligado? Mas tem muita gente que está em casa, às vezes, numa situação ruim, que vai acreditar a A, B ou C, aquela merda ali. Vai falar, ah, você era classe média, você estudou em escola privada, você tinha computador, você tinha internet, vai falar isso de mim, entendeu? E eles não têm, então, eles têm razão, né? tudo é comparação, né? É difícil, a câmera de trocação funciona até você ter a oportunidade, né? Então, mas, vamos lá, isso quem pode falar para você é o cara de uma classe menor, certo? Sim. Aí eu também posso pegar um cara fodido no Haiti e falar, não, mas calma aí, você nasceu no Brasil, a tua família ganhava 800 reais por mês, você tinha o que comer. Olha o cara no Haiti fodido, aquele cara é o fodido. Então, a comparação, ela também vem... Sempre tem alguém mais fodido. Sempre. E aí, para o cara do Haiti, você pode falar, pô, meu irmão, tu não tem noção, cara, você nasceu no Haiti, você teve só dois terremotos, Haiti foi destruído, tá? É um lugar muito ruim. Mas, a gente pode pegar o cara na Síria. Pô, você não sabe o que é ser bombardeado durante 10 anos e o mundo está cagando, porque ninguém mais fala da guerra da Síria, né? Continua a guerra lá. Sim, sim, no Yemen também, né? Então, e aí ninguém fala mais, então, é muito comparação. Eu não posso pegar a pessoa, seja ela de qual classe social, e ficar afagando. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, olha, tem esse livro aqui que pode mudar a sua vida, tem essa minha aula aqui de economia, porque eu seria um baita hipócrita se eu falasse, você pode mudar a tua vida, faz aí o teu jeito, arrasta para cima e ficar se vendendo para caralho. Não é isso que eu falo. Eu falo o seguinte, olha, dá para se mudar a tua vida, você está endividado, esse é o caminho, você quer melhorar a vida é isso aqui, você tem um trabalho, trabalhe mais, você está estudando, faça isso, leia esse livro, assista esse filme, eu posso fazer isso, eu também tenho o arrasta para cima, mas não é só isso, entendeu? Não, claro. E como eu acho que o trabalho mudou toda a vida da minha família ao longo do tempo, mesmo estando destruído e sendo perseguido, eu acho que também pode mudar a vida das pessoas, eu genuinamente acredito nisso, entendeu? E aí vem uma visão judaica, então posso ajudar as pessoas a isso, eu acredito que a nossa vida, vamos imaginar a forma mais fácil de você entender, que você vá numa sala, num multiplex desse, é que aqui em São Paulo são outros cinemas, fala o nome de um aqui famoso em São Paulo. Eu não vou no cinema muito, Cinépolis, sei lá. Cinépolis, sei lá, com 25 salas de cinema, eu acredito que a nossa vida, ela é como se fosse um filme que está passando, ela pode passar em várias salas, e aí você toma uma decisãozinha aqui, pequena, é um filme que está passando, você toma outra decisão, é outro filme que vai passar outra vez, você tomou outra decisão, então pequenas decisões ou mudanças na tua vida vão gerar um filme totalmente diferente, totalmente diferente, e pode ter um final feliz, é difícil pra caralho, porque no meio do caminho a gente vai tendo... final é a morte, e é difícil porque o mundo é assim, ninguém está te perseguindo, você não é um injustiçado, a gente, cada um tem um fardo pra carregar, mas, diante disso, você pode mudar pequenas coisas, cara, e pegar um caminho, e pequenas coisas mesmo, então vou dar um exemplo aqui, tem dois livros, eu ia falar três ou quatro, mas a galera está lendo cada vez menos, eu estou tentando facilitar a porra da tua vida, tá? Você tem dois livros, Pai Rico, Pai Pobre, famoso, já ouviu falar, né? E o Homem Mais Rico da Babilônia, são dois livros que eu falo demais, porra, você vai gastar menos de cem reais pra ler esses livros? Se você não pegar na internet, de graça, pirateando. Eu ia falar isso, mas eu deixei contigo. Então, você pode ou pagar ou piratear, dá teus pulos aí, dá teu jeito, né? São dois livros que mudam a vida da pessoa. Então, a gente já está falando aqui que ela está num degrau, a pessoa que está assistindo a gente, ela está num nível, e a gente acabou de dar uma ferramenta gratuita pra ela chegar a outro nível. O que ela pode fazer? Olhar pra gente e falar, cara, esses aí são dois burgueses brancos, héteros, safados, nem sei se você é hétero, mas tô dando... Tendo acento. Dois héteros, burgueses, safados, brancos, cis e tal, ignorar o que a gente está falando e culpar o colonialismo português. Ela pode fazer isso ou ela pode pegar, quando acabar esse episódio, não vai fazer isso agora, procurar o livro, ler. Cara, ela vai dar um salto que são dois livros incríveis. Não, claro. E aí, ela acabou de ter a chance de mudar a vida dela. Só que as pessoas não estão querendo porque existe um desincentivo a isso. Óbvio que tem gente que fala sobre meritocracia de uma forma hipócrita, mas também tem gente que desmerece qualquer... Mérito. Mérito. Como se tudo fosse um sistema que existe e ignora que muitas pessoas começaram de baixo e acenderam. Sim, sim. Não, com certeza. Eu sou totalmente um cara que acredita na capacidade do trabalho de mudar sua vida. E as pessoas estão desonestas discutindo, né? Então, de repente, tem gente vendo a gente que vai falar isso. Ah, um bando de burguês falando sobre meritocracia. Porque... Mas é que eu também acredito que existem limites nessa ideia, tá ligado? Por exemplo, um cara que nasceu na... Vamos usar o bem clichê. na África, numa região ultra pobre, com gangue, com narcotráfico, com gente sequestrando, uma situação de caos completo. Por mais que ela tenha uma possibilidade de sair daquele caos, e eu sempre acredito que tem, sempre acredito que tem... Ou um cara que nasceu na Coreia do Norte, né? Não pode... Existem situações na vida de cada um que diminuem a oportunidade da meritocracia de um jeito que é muito injusto. Eu concordo. E o que a gente pode fazer se a gente tá acendendo? Mudar essa realidade. Pior que a gente não pode fazer nada. Claro que a gente pode. A gente tem que cuidar da nossa vida. Como que a gente vai cuidar da vida dos outros? Não, isso é desolador o que você tá falando. Porque você tá abandonando o barco. Só que o barco... Sabe o que tá acontecendo? Manja aquele cara, aquele meme que jogam o cara pra fora do bar e depois ele aparece de novo dentro do bar? Então, você é o cara porque tá jogando e você vai voltar pro sistema. Então, ou a gente vai ficar aqui falando e tentar mudar a vida das pessoas... Mas eu não tô jogando ninguém pra fora, né? Eu só tô vendo o cara sendo jogado pra fora. Você foi jogado pra fora. Você foi o cara jogado pra fora e voltou, né? Voltou. É, voltou. Não voltou igual, meio manco, mas voltou, né? Meio machucado. Voltei sendo perseguido, né? Aí voltei. E não tem outro jeito, porque senão... O que a gente vai fazer? Vamos aceitar isso? E aí volta a história. Por isso que eu falo. No judaísmo, isso muda muito. Porque você tem um histórico de se fuder. Ah, no Egito, escravizaram, depois você só se ferrou, depois Êxodo, depois perseguição, depois Segunda Guerra, depois... E aí todo mundo te abandona como discurso vitimista, porque o que as pessoas falam é que todo judeu é rico, é inteligente e é beneficiado por alguma coisa, né? E tem muito judeuíco. E tem o poder da mídia, né? Não tem uma mídia do Brasil de judeu, mas domina a mídia e bancos. O Silvio Santos não é judeu? O Silvio Santos é judeu, mas, cara, ele tá... Já só apresenta o programa. Pronto, Silvio Santos. Que assim, que não faz... Talvez seja o cara que menos faz... Bom, eu nunca vi ele falando sobre coisa de... Bom, já teve umas reportagens e tal, que é importante ter também, eu não sou contra... E outra, eu também não sou contra o judeu ser rico, não. Os bancos você tem o Safra, mas... Direito dos caras trabalhando pra caralho, vocês são rico, ótimo. Os maiores bancos não tem, não tem assim... Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil que é privado. Sim, bom, mas é, pô, é inegável que o grupo dos judeus é forte. Sim, sim. Isso é inegável, assim, é uma classe... É exatamente o que eu tava te explicando, né? É... Começa um fato interessante também. Os judeus se alfabetizaram muito cedo. perto de outras sociedades. Isso tem um motivo. Não sei se você sabe que com 13 anos a gente faz uma festa, bar mitzvah, já vamos falar nisso? Já fui num bar mitzvah. Já foi? Ficou doidão, pulou a dançada. Sim, eu vi a galera dançando. Então, isso acontece há séculos. E você, pra fazer isso, você precisa ler e rezar. Então, você era alfabetizado. Isso também ajuda muito. Outro ponto importante, durante muito tempo você tinha uma perseguição que os judeus não podiam ter terra, não podiam fazer uma série de coisas. O que que eles passaram a fazer? Empreender. Emprestar dinheiro, comprar uma coisa aqui e vender outra coisa ali. Mercantilismo, grandes navegações. Eles deram seus pulos, né? E foi muito bem isso. Porque você é perseguido, você tem que inventar. Agora, você é perseguido, você se fecha numa concha ou você é perseguido e você vai dar o teu jeito? Então, o que eu tento falar pras pessoas é dar o teu jeito é fazer isso. Tem até uma coisa curiosa que muita gente não sabe, que muitos judeus vieram pra cá, pra Recife, durante um tempo, há séculos atrás. Depois eu preciso a data nos comentários. Então faz, né? Não, mas é que depois essa turma fugiu quando Portugal reconquistou e ajudou a fundar Nova Iorque, que era Nova Isterdã. Caralho, a gente tinha os caras que fizeram Nova Iorque aqui. A primeira sinagoga brasileira era em Recife. Caralho, a gente podia ter deixado os caras aqui, a gente ia estar melhor. Sim. E o desenvolvimento do próprio capitalismo, quando você pega dessa época das grandes navegações, um outro ponto interessante é que quando os judeus foram expulsos pela Santa Inquisição da Espanha, e Portugal, eles fugiram com dinheiro. Você vê que a Alemanha nazista não deixou os judeus fugirem, matou e ficou. Por quê? Também ficar com dinheiro. O que aconteceu com os judeus que fugiram de Portugal e da Espanha? Foram para a Holanda e ajudaram nas grandes navegações. A Holanda teve, até hoje, o que é considerado, tem uma briga econômica, tá? Mas teve a Vox, que foi a maior companhia do mundo até hoje. Maior do que a Apple é hoje em valor de mercado no passado. Que foi durante as grandes navegações, no início ali de 1600, 1620, que ela navegava, trazia especiarias e o mundo se desenvolveu por causa disso. Então, o capitalismo, ele também não é só uma coisa capitalismo. É o próprio desenvolvimento da humanidade. O mercado. É, ninguém decidiu. Não, a gente vai montar um navio e vai explorar tal lugar. Não, vamos descobrir o mundo. E aí você navegava, descobria o cravo, a canela e trazia para um país. Ah, teve exploração? Teve, mas você chegava lá também as tribos brigavam. Eu não estou defendendo o colonialismo. Eu só voltei no tempo um pouquinho e agora eu volto para aquela questão judaica. Então, como eu posso ajudar as pessoas? Ou eu posso falar, olha, você é uma vítima da sociedade, você não vai mudar de vida. Ou eu posso falar o seguinte, olha, de graça aqui, eu posso te dar os conhecimentos que talvez você não tivesse. Então, cara, esse é um jeito de você melhorar a sociedade. Talvez se todo mundo fizesse essa merda, o país ia... Sim, com certeza. Ia melhorar. Todas as nossas mazelas são culpas nossas, como sociedade. Então, eu acredito muito nisso, na mudança de vida, com livro, com filme, com estudo, com trabalho. Às vezes, as pessoas não têm mentores, não têm alguém que vá ajudar. Então, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar cedo, eu tive chefe que, meu irmão, abaixa a bola aí, vai lá, vai no banco pagar a conta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai chegar mais cedo, vai... Eu tive alguém para me ajudar... A disciplinar-se. A disciplinar. muita gente não tem. Então, o cara, ele está perdido, ele não sabe se ele trabalha, se ele estuda, se ele lê, se ele... A maioria dos jovens, eu vejo assim. Então, eu tento fazer um pouco desse trabalho que... Eu tive essa ajuda de muita gente, eu também busquei, eu também busquei. Sim, sim. Mas muita gente tenta buscar e não encontra. Então, como sociedade, a gente tem que fazer algo... Esse meio de campo, né? Agora, o que eu nunca vou falar é o seguinte, não, meu filho, realmente, você foi muito injustiçado, agora vai reclamar. Ah, sim. Fica se lamentando para sempre. De lamentação em lamentação, você vai só conseguir ficar mais triste. Então, eu acredito muito nessa mudança e entendo o que você está falando. Vai ter gente assistindo a gente e falar, são dois burgueses safados. Sem saber a nossa história de vida, né? Sim, sim, sim. Sem saber a nossa história de vida. Você já trouxe aqui o favelado investidor? Aqui, não, mas ele fazia parte do Flow na época, né? Não, porque tem muita gente que saiu da comunidade, que trabalhou, que virou empresário e essas pessoas têm que ser o exemplo, né? Porque elas podem inspirar alguém a fazer a mesma coisa. Sim. As pessoas precisam de inspiração também. Você tem que olhar e ver o seguinte, olha, teve alguém que saiu dessa situação que eu estou aqui e aí você vai... Convencer as pessoas que é possível, né? É, você vai convencer as pessoas de que é possível. tem uma história que é... Os judaíses têm muita história, né? Tem muita coisa que aconteceu e tem um conto que é real, mas eu não tenho aqui o nome de todo mundo porque mudaram muito os nomes e tal. De que na Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, muitos judeus fugiram para o Brasil, fugiram para os Estados Unidos e tem um cara que era ajudante de Rabino, né? Vocês sabem o que é Rabino? Rabino é o nosso padre, né? O cara era ajudante de Rabino na Polônia e muita gente foi ajudar a Polônia. Minha avó veio da Polônia. O antissemitismo era muito grande na Polônia. Está mesmo antes da... Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. É, minha avó assistia aula em pé. Caralho! Na sala de aula, porque era judia. Caralho! E na Rússia e na Polônia tinham muitos pogrons. Você tinha vilas judeus, a população invadia e matava todo mundo. Caralho! Tinha... E para quem não sabe, né... Por que a galera deu os judeus assim? Cara, naquela época, dá para explicar. Você não tinha muita comunicação nem nada, então tinha uma ou duas pessoas mais que conseguiam... Subverter a cabeça das pessoas. É, tipo, ah, o judeu faz ritual satânico ou faz não sei o que. Cancelaram os judeus naquela época. O judeu era diferente da massa e tudo que é diferente assusta. Entendi. Então, isso eu estou tentando ser bom, né? Colocar uma... Uma perspectiva de que subvencionaram filha da putas idiosos. É, mas existia muita matança na Polônia, Rússia, Alemanha. Tinha uma população muito grande judaica. E aí, esse cara fugiu, esse ajudante de rabino fugiu para Nova York numa leva de judeus, de navio. E, quando ele chegou em Nova York, como ele era ajudante de rabino, o que que ele tentou ser em Nova York? Ajudante de rabino. Aí foi nas sinagogas, só que ele não sabia ler e escrever. Então, como ele não sabia ler e escrever, ninguém queria ele ajudar, ajudante de rabino em Nova York. Porque ele não ia ajudar muito. É, lá ele precisava ler e escrever. Na Polônia, não. E aí, diante dessa situação, cara, ele não tinha o que fazer, não tinha trabalho, cara, precisava fazer alguma coisa. viu num supermercado, numa loja, frutas, que era longe das ruas principais, falou, porra, eu vou comprar aqui, vou tentar vender em algum lugar. E pegou ali maçã, banana e tal, banana não, maçã, e começou a vender em outro lugar. Comprava, vendia. Aquele esqueminha, comprava, vendia, comprava, vendia, o negócio foi crescendo, montou uma banquinha, alugou um espaço, aquela coisa foi crescendo, criou um mercado, tem uma comunidade judaica muito grande em Nova York, tá? Foi criando aquilo, virou um mercado, virou dois mercados, virou três mercados, aquilo foi passando com os anos, cara trabalhando pra caralho, passando, passando, passando até que, depois de muitos anos, óbvio que ele aprendeu a ler e escrever, mas é diferente quando você aprende isso com 30, 40, 50 anos do que novo. E aí, um dia, quando ele foi assinar um documento vendendo a empresa dele por um valor absurdo, na hora dele assinar os documentos, tava conversando com um banqueiro, ele assinando, aí o cara viu que a, letra dele era, puta, um negócio... Horrível. Horrível. Aí falou, pô, mas você tem uma letra muito ruim e tal. Ele falou, olha, porque eu aprendi a ler e escrever há muito pouco tempo, muito depois, então, por isso que minha letra é assim. Aí o cara falou pra ele, porra, se você aprendeu a ler e escrever muito tarde e é um cara bilionário, imagina se você tivesse aprendido a ler e a escrever quando você era novinho. Aí ele falou, pô, se eu tivesse aprendido a ler e a escrever quando eu era novinho, eu não seria bilionário, eu seria um ajudante de rabino. Nada contra ser um ajudante de rabino. Sim, sim. Mas a dificuldade moldou o cara pra que ele evoluísse. E eu genuinamente acredito nisso, cara. Que você tem uma dificuldade, você só tem um fator a resolver. Se eu virar pro cara e começar com um discurso agora, de que não, você tá numa situação ruim, meu filho? Puta, se junta com mais gente, vamos abrir um grupo de WhatsApp, todo mundo que tá numa situação ruim, e vamos ficar chorando. Lamentando. Eu não acho que seria uma coisa... Produtiva. Produtiva de ajudar a pessoa. Então eu tento ensinar um pouco de economia, um pouco de investimento, e, cara, vai tocar a tua vida. Eu acho que não cria um dano isso na pessoa, mas é um discurso ultrapassado, de velho. É, não... No país. É, mas eu acho que é um discurso importante. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado de não esquecer que não é todo mundo igual esse cara, mano. Isso é uma pessoa, um exemplo. Não, aqui no Brasil não. Mas o que você pode... É difícil ser esse cara, mano. Não, isso é totalmente impossível. É difícil. O que você pode fazer aqui no Brasil? Exatamente o que eu tô falando, cara. Ajudar as pessoas a estudar, Fazer o básico nisso. A trabalhar, a sair do cheque especial. Pô, quantas pessoas estão endividadas? É, porque não sabem fazer conta. A maior parte da população, né? É. Não é nem porque não sabe fazer conta, mas porque estão endividadas mesmo. Não, mas o cara não sabe, cara. O cara não sabe. Uma vez, uma história que é verídica, tá? Um funcionário meu, ele veio conversar comigo. Poxa, o banco, numa empresa que eu trabalhei, pra não falar o nome do... Ele veio, pô, o banco tá me cobrando um dinheiro aqui que é meu. Aí eu falei, não, explica aqui, senta aqui. Não, tá aqui, eu abri conta no banco, um bancão. Abri conta no banco, e aí o banco me deu 800 reais de limite. Eu usei, e agora os caras estão me cobrando. Como é que você acha que eu posso fazer lá? Eu falei, não, você tem que pagar ali. Não, mas o banco me deu esse limite. Ah, entendi. Você entendeu? O cara abriu uma conta. Não tinha conhecimento básico sobre finança. Apareceu 800 reais de limite. Ele achou que era dele o dinheiro. Ele achou que era dele, cara. Mas você é meio burro também, né? Não é, cara. Ah, porra, é. Não é. Por que alguém vai te dar dinheiro de graça assim, só porque foda-se? Apareceu lá, cara. Você tá entendendo como é básico? É assim? Não é básico, aí vem alguém e fala que não tem que ter educação financeira em colégio. Não, é foda, é foda, é foda. Ninguém explicou pro cara, o cara não sabia. Ele abriu uma conta num banco, apareceu, seu limite é 800 reais. O banco, isso é ótimo, né? Sim, o cara vai pagar. Eu falei, cara, você tem que pagar. Aí eu expliquei, o cara, puta, não é meu o dinheiro, não, não é teu. Se ele tivesse o básico de conhecimento, ele saberia. Então, por isso que eu falo, no Brasil, a gente tem que voltar pro básico, as pessoas precisam de uma educação financeira em colégio. Sim, sim. Aí vai ter aquela pessoa que vai falar, vocês estão falando de educação financeira em colégio, mas não tem nem lanche, não tem nem... É hipócrita isso, né? Porque, quer dizer, você tá usando um problema que existe pra não deixar a gente resolver outro. Então, quem vem com esse discurso é o verdadeiro hipócrita, não é o cara que tá defendendo a liberdade. Sim, sim. Não ter lanche não tem nada a ver com não ter educação financeira. Tem que ter os dois, tem que ter os dois, exatamente, Então, cara, o Brasil dificulta muito, tem muita gente lutando contra, eu acho. É, tá mesmo. Porque a gente não tá aqui falando, que tem que ter educação financeira primeiro, que o lanche. Sim. A gente tem que estar falando o seguinte, não são coisas impeditivas, né? Não são mutualmente exclusivas, né? É, tipo, ah não, porra, a educação financeira tá tirando espaço do lanche. Não, que tá tirando espaço da educação física. É pelo contrário, né? É, a educação financeira que vai dar espaço pra ter o lanche, né? Vai ter as pessoas pagando imposto, se elas estiverem produzindo mais. Não, eu concordo muito com você, cara. E eu acho que isso é um dos sintomas maiores da galera jovem. Eles culpam o mundo pelas suas mazelas, e ainda acham que são capazes de resolver todos os problemas do mundo, sem nem conseguir resolver as próprias mazelas, né? Então, a gente tá numa situação triste. Elas são bombardeadas com isso também, eu acho. Sim. São bombardeadas com essa ideia de que é todo mundo... Apesar de que, assim, jovem sempre é meio revoltado, né? É normal que seja, né? É. Tanto que usa muito contra os pais, né? Contra... Acho que todo mundo tem essa fase... Sim, eu já fui muito mais revoltado do que eu. Ainda sou um pouco revoltado, mas... Muito revoltado. É, porque é revoltante a situação da política, pelo menos eu acho, né? Mas... Mas eu não sou revoltado com o sistema do jeito que eu era antes. Eu já fui bem esquerdista também. Já fui um cara bem de esquerda quando eu era... Camarada, monar. Nunca cheguei a ser comunista, mas eu sempre acreditei que o Estado tem um papel de ajudar, né? Pô, mas você ainda acredita nisso? Todo mundo acredita nisso? Sim. Só que antigamente eu confiava nos socialistas pra fazer esse trabalho, entendeu? De ajudar. Achei que eles tinham um moço no sul. É só ler o livro que eu te dei ali que você vai ver como... Talvez você confie mais ainda nos socialistas e queira ser o socialista. Porque vive bem pra caralho. Ah, pô. É que eu não preciso, né? De ideologia política pra viver. Cara, o Fidel, ele tinha uma ilha particular, cara, que ele pescava com iate, com tudo. E a população passando fome. Você entende a contradição da... Sim, é nojento. Então, isso acaba com qualquer discurso. Não, o cara deu a vida pela liberdade das pessoas. Acaba. E isso não impede com que a gente ache que o nosso sistema também é uma merda. Por isso que eu falo, dá pra você questionar tudo. Sim, sim. Não dá é pra passar pano. Não, pera aí, não. O Fidel deu a vida em nome das pessoas. O cara simplesmente viveu... Ele mandou matar a gente, mandou matar gay. Não, mas ele acabou vivendo a maior parte da vida dele num luxo que ninguém vivia. Sim, que é o que o ditador quer, né? É, que é o que o cara da Coreia vive, que é o que o Putin vive. O Putin é um dos caras mais ricos do mundo. Sim, se pára é o mais rico do mundo, né? É, dizem... Oficialmente, não. É, sim. Mas nem é muito bom a gente falar do Putin aqui, né? Bom, se bem que ele já tá com muito problema lá na terra dele pra vir se preocupar com nós. Cara, sei lá, cara. Um chazinho, né? Você vê que eles matam uma galera com um chazinho, com coisa, né? Quando não esquarteja um jornalista em hotel, né? Coloca dentro de uma mala, né? Cara, é. Isso aconteceu. Putin, China, eu prefiro não... Não brigar com isso. Não falar bem. Acho muito maneiro. Continuem aí, né? A vida de... Mas a nossa oligarquia é capaz de fazer a mesma coisa também. Então, cuidado quando você... Cara, eu acho que não são tão eficientes quanto... Ah, não, não são. Não são. Eles são outro nível de jogo, assim. Eles não se... Eles são preguiçosos. Que nem você falou, pô, na China agora é nítido que tá acontecendo alguma coisa, né? Sim. Você falou brincando, mas pra galera saber, é sério. O Xi Jinping sumiu por um tempo, né? E... E apareceu em mídia, algumas mídias falando que alguns caras foram sentenças de morte. Seis caras, né? Traição. Dá o escalão do governo. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo. Só que não tem transparência pra... Tá acontecendo o mundo inteiro. O mundo tá indo pro caralho. A verdade é essa. E aí, pode ter até a ver com a guerra na Rússia e na Ucrânia. Com certeza tem a ver. O Xi Jinping, de repente, apoiou e alguém é contra. E aí, podem estar puto que não aproveitou esse momento pra tomar Taiwan. Muita coisa pode estar acontecendo, né? É. É. É, eu tô preocupado com o mundo, com a situação do mundo, cara. Mas vamos ver se a gente sobrevive esses... Mas, ó, eu te trouxe uma notícia positiva de que nunca o mundo esteve tão bem falando da população em geral. Mas o mundo passa por momentos de dificuldade, né? E eu acho que a gente tá... Foda se tiver uma coisa atômica. É. Porque, por exemplo, tudo pode se resolver aqui, o que a gente tá falando, né? Talvez eu volte aqui no programa daqui a 10 anos e, pô, o mundo tá bem melhor, o brasileiro estudou mais e tal. Eu acho que vai estar. Eu acho que vai estar. Sim. A única coisa que pode interromper isso é alguma coisa atômica, né? Assim, um... Eu acho que até atômico depende se for uma tática, porque... Ah, não, uma tática, sim. Mas se for uma guerra, não tem como. Ah, aí acabou o mundo, né? É isso que eu ia falar. Acabou o mundo. Porque você sabe que Hiroshima e Nagasaki, o potencial das bombas mudou muito, né? Sim. Você tem bombas 50 vezes maior. Ah, o potencial de acabar com o planeta, de dar uma nuvem de fumaça gigantesca e tá pro sol, no globo todo. Por isso que a gente acredita que nunca aconteceu isso, né? Porque os países entendem... Ah, nunca acontecerá. Ah, isso. Não, nunca aconteceu uma guerra nuclear, porque os países entendem que... Sim, do mundo. É. É o último botão que alguém vai apertar. Tipo, se alguém tacar em você, você tacar no outro, o outro tacar, acabou. Sim, sim. É, vamos torcer pra que isso não aconteça. Eu acho que não vai acontecer, porque... A Rússia acho que tem ainda 6 mil ogivas, os Estados Unidos 5 mil. É, não é um negócio absurdo. Mas que muita merda vai dar, sim. Acabou aquele momento onde o mundo tava se conectando, o globalismo pra caralho, o negócio... Não, globalização, não o globalismo, é globalização. É, a globalização não acabou. Acho que a tecnologia jogou esse passado pra fora. Não tem mais como não ser um mundo globalizado. Mas o mundo globalizado, onde tava todo mundo se entendendo e fazendo negócio com todo mundo, e o mundo tava crescendo por causa disso, esse mundo acabou. Esse mundo acabou. Acabou pelos próximos anos, aí acabou. Pode ser que volte um dia. É, a pandemia também foi um choque, né? Porque, por exemplo, quando você teve a pandemia, economicamente, você criou uma ruptura das cadeias de comércio. Então, aquele mundo que funcionava bem... Quer dizer, a fábrica no Brasil comprava um painel pro carro da China. Sim. Os Estados Unidos compravam não sei o quê. Aquilo que tava bem azeitadinho desde os anos 90, rompeu. Verdade. E aí você ficou sem os produtos. Então, os países também estão repensando o seguinte. Não dá mais pra eu ter toda a minha produção fora daqui. O que faz sentido, teoricamente, também. Sim, sim. Porque, de repente, o Estado não é civil sem produtos. Então, você vai trazer um pouco de volta da produção. E isso diminui essa... É, essa facilidade econômica que a gente tinha, mas a longo prazo pode ser bom. Se todo mundo se industrializar, a gente vai ter muitos produtos cada vez mais competitivos e tal, né? Vamos torcer. Não, é bom, uma coisa é muito boa, né? Você ter um pouco da produção próximo de você, principalmente quando você tá falando de alguns artigos que ajudam o país. Porque a China se beneficiou muito, né? Eu vejo algumas pessoas falando, a gente já conversou sobre isso, que... Ah, não. Mas a China é o socialismo e o comunismo que deu certo, porque eles conseguiram tirar milhões da pobreza e criar linhas de produção, não sei o que, tal, tal, tal. Não, beleza. Mas produzindo pra gente, que é a capitalista. Então, se o capitalismo não existisse, a China não ia conseguir fazer... Essa revolução que ela tem. O que ela faz, essa revolução. Mas eu acho que dá pra todo mundo crescer, pra todo mundo viver bem, desde que você tenha essa consciência. Vai chegar o momento do robô. A gente pode conversar daqui a cinco anos do robô. Que aí, se bobear, vai ter um robô aqui no lugar dele, aqui ajudando. Nossa, vai ser. Vai ser. Junto com ele aqui, ajudando. É possível, é possível que substitui até eu, né? Pode ser, eu venho aqui, seja outro... Seja uma inteligência artificial programada pra me copiar. Vai ser no metaverso. Vai ser no metaverso, essa merda aqui. Pode crer, pode crer. Vai estar tudo em casa com óculos. Você já usou óculos do Facebook? Já, já. Não, do Facebook não. Já usei óculos de realidade virtual. Pornô é incrível, inclusive. Aquele branquinho, o novo branquinho? Não, branquinho não. Eu usei um antigo HTC Vive. Aí você ficou vendo o Xavier Vídeos no... Nada, vendo vídeo pornô pra caralho. Os melhores vídeos de pornô que eu já vi. E funcionou lá, funcionou. Funcionou perfeitamente, né? É como se tivesse na cena... Então, eu tô brincando, mas eu joguei também. O metaverso pode ser algumas coisas dessas. Mas isso é uma coisa muito pra frente. Acho que o mundo tá se desenvolvendo e essa questão da... Eu falo muito sobre economia, né? Em alguns vídeos e tal. E é um ponto que é decisivo, essa história da Rússia-Ucrânia, tá? Porque enquanto isso não se resolver... O mundo não vai fazer negócio mais. Você tem o problema de gás na Europa, você tem... Cara, tá amarrado ali, tá amarrado. É, não, concordo com você e por isso que eu acho que a expectativa é que vai dar merda aí. Mas tomara que esteja errado, né? Tomara, tomara. Tomara que tenha um cessar-fogo. Eu não sei o que vai acontecer, né? Porque se tiver um cessar-fogo agora, a Rússia já pegou algumas partes da Ucrânia. Não, não vai rolar cessar-fogo. A verdade é essa. Não vai rolar. O Putin não vai desistir até morrer. E o Altan não vai desistir até a guerra nuclear acontecer. E a gente... A perspectiva não é boa. Eu não consigo achar que o mundo tá indo pra um lugar melhor. E eu também não enxergo no horizonte nenhuma solução possível acontecendo tão cedo. Mas pode ser que eu esteja enganado, né? As coisas mudam rapidamente com fatores que a gente não entende que estão acontecendo internamente entre cada país e tal, né? Pode ser que mude. Tomara, cara. Tomara, porque uma guerra ali realmente... Por exemplo, um artefato nuclear ali mudaria o rumo da humanidade hoje. Eu acho que da forma que a gente... Porque não é algo que acontece pronto, entendeu? Sim. A gente vai descobrir depois do inverno, né? Que nem muita gente fala. Não, mas os Estados Unidos... Cara, final da Segunda Guerra. Outro momento... Cara, não... Ninguém tinha a bomba tomecana nos Estados Unidos naquela época. É, era... Tava acabando uma guerra ali, mundial, cessou, virou a página. Ninguém usa isso, entendeu? Porque se você usar agora... Você valida que é possível usar. É. E aí você coloca mais próxima a humanidade no risco de extinção. E aí a Índia, se tiver um problema com alguém. Com o Paquistão, por exemplo. E o Irã, que tá quase desenvolvendo. E tá rolando uma revolta popular gigantesca no Irã, né? Gigantesca. E aí mais um problema. Quer dizer, países com alguma instabilidade terem arma nuclear. É um problema, cara. É um problema. É um problema. E aí? E aí que talvez a gente esteja passando pelo grande filtro da vida. E a humanidade chegou no seu ponto máximo de evolução. Galera, o meu recado é o seguinte. Diferentemente do Monarca, que não vai dar nada. E você vai ter que acordar, trabalhar, estudar. Senão o cara pode pensar assim. Quer saber, cara? Foda-se. Foda-se. Vou viver... Vou comprar um bunker. É, tô pensando em me matricular no MBA no que vem. Vou deixar pro outro. Se o mundo acabar, vou pagar adiantado. Não, bom. Viva como se o mundo não fosse acabar. Porque se acabar, você vai morrer de qualquer jeito. E se não acabar, você tem que estar preparado pra ele continuar existindo. É o que tá acontecendo, por exemplo, agora, em termos de investimentos. A Bolsa Brasileira tá barata. Não é nenhuma recomendação, mas ela tá barata. Os preços tão baratos. Comparado com o histórico. E a Bolsa Americana também tá caminhando pra ficar barato. Se o mundo não for acabar, é um bom momento pra se investir. É verdade. Historicamente, entendeu? Ah, mas se tiver uma guerra nuclear, o mundo acabar. Aí, foda-se. Acabou. Aí, foda-se. Porra, você já se fodeu. Agora, se o mundo não acabar, no longo prazo, quem tiver atento e começar a investir agora, pode ganhar dinheiro. Pode ganhar. Entendeu? E aí, eu tava conversando com você. Pô, com 50 reais, 100 reais, você consegue começar a investir, receber dividendos e tal. Então, nunca foi tão fácil, tão barato começar a investir. Então, nós não tínhamos isso há 10 ou 20 anos. Então, por exemplo, há 20 anos, quando eu comecei a investir ou pensar em investir, só tinha acesso a bons investimentos o cara que tava no bancão. O cara que tinha 10 milhões, assim mesmo, nesse nível. Entendeu? Hoje, eu mostro pro cara que tem 50 reais, pô, os primeiros passos que ele pode dar. Abre conta numa corretora gratuita, que ele não vai pagar porra nenhuma, vai meter 50 reais lá e pode já comprar 3 ações, dois fundos imobiliários. Pode crer. Entendeu? Então, ele começa a fazer o investimento dele e isso também liberta, né? Porque até a minha geração, a gente dependia do Estado pra aposentadoria. Pelo menos era isso que era pôs na nossa cabeça. Hoje, a gente já ensina pras pessoas o seguinte... Não dependa do Estado. Meu irmão, é, cara, ó, pode até pagar a tua previdência aí pro Estado e tal, você tá sendo descontado, mas você não tem a garantia de que você vai receber tudo. Então, faz o seguinte, coloca 20 reais por mês, 30 reais por mês, 50 reais por mês aqui em alguns investimentos que eu não tenho a ver, eu não ganho nada. Faz o que você quiser, mas isso aqui pode lá na frente salvar a... Te pagar muito mais do que você tá investindo na previdência. Tem gente que me manda mensagem, que o cara começou a investir há 3, 4, 5 anos, que ganha 300, 400, 500 reais já por mês em dividendos, em juros. E aí, até algumas pessoas falam, ah, mas eu ganho só 300, 400, 500, 800 por mês. É pouco. Eu falo, cara, você às vezes tem 20, 30 anos de idade e já tá ganhando quase um salário mínimo de renda passiva. Imagina daqui 20 anos, né? Pronto, é isso aí. E também cria um pensamento de longo prazo. Às vezes eu falo, cara, imagina em 20 anos, ah, em 20 anos eu sei nem se eu vou estar vivo. Eu falo, cara, estatisticamente vai. Estaticamente você vai estar vivo. Então, volto a falar, são culturas que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. E que a gente não ganha nada, cara. A gente não tá ganhando nada falando aqui pra pessoa ler, investir. Bom, você ganha uma coisa, sim. O quê? Quanto mais pessoas investindo na bolsa, mais ela sobe. Cara, teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Porque acaba acontecendo que quanto mais você investe, mais empresas podem entrar, fazer IPO, mais fundos podem abrir, e esse dinheiro vai se diluir. Mas eu acho que quanto mais gente investe, mais capital tá indo pra produção. Porque empresas tão pegando dinheiro, vão investir, vão trabalhar. Então, eu acho que você fomeia o desenvolvimento do país. A bolsa é importante, né? Os Estados Unidos é o maior país do mundo, a bolsa é muito importante lá. Pra gente ter um país forte, tem que ter uma bolsa forte também. Muitas empresas começam a crescer, aí fazem o IPO, pra quem não sabe, quando você abre o capital na bolsa, pegam dinheiro pra quê? Pra continuar investindo. Porque é caro investir também, né? Não é barato. As pessoas acham que é barato. Se o cara monta uma empresa, você tem que comprar máquina, equipamento, alugar espaço. Isso tudo é caro, Brasil. É um país com juros na puta que pariu. Ele volta e depois sobe. Até a inflação caiu muito nos últimos meses. E as pessoas ficam pra mim, cara, você acha que é a inflação? Eu falo, cara, aqui é Brasil. Já já ela volta a dar uma subidinha. Historicamente, é uma inflação resiliente, é um pouquinho mais alta. Eu vivenciei a inflação antes do plano real. Era desesperador. Minha mãe ganhava salário no dia a gente... Eu lembro que era pequenininha, a gente ia pro supermercado. Porque você tinha que fazer compras no dia que você ganhava teu salário. Porque no dia seguinte e no outro, como os preços iam subindo, é como se a água fosse um real hoje, dois reais amanhã, três reais no outro dia. Você tá perdendo o poder de compra, né? Você tá podendo perder de compra. E você entrava no supermercado... É difícil as pessoas imaginarem hoje. A gente entrava no supermercado, era eu, minha irmã e minha mãe. E eu e minha irmã com um carrinho, querendo disputar quem carregava o carrinho. E no corredor dos produtos, tinha um maluco que era o remarcador de preço. Era a função do cara o nome. Aí ele ficava com uma etiquetadora, remarcando todos os preços. Então, você tinha que chegar antes do cara nos produtos pra pegar as paradas mais baratas. Porque o dia a dia do cara era ficar remarcando o preço e tudo. Todo dia ele tava atualizando o preço. Todo dia ele tava atualizando o preço. Então, tu tinha que pegar a parada antes dele remarcar o preço daquele momento, cara. Nossa, é impossível um país... Gente, você não tem ideia. A Argentina tá... Tá assim? A Argentina tá caminhando pra fechar o ano com 90% de inflação. Caralho. Aí você pega a nossa, que talvez feche em 5, 6... Cara, olha... 90%. 90%. Isso destrói o dinheiro, destrói a vida das pessoas, entendeu? Só que é aquilo. Tem que ensinar a educação, tem que falar sobre finanças. A população não tem esse... Interesse. Esse entendimento. É, pô, mas o produto tá subindo. O cara já mira o capitalista, entendeu? Ah, não. A carne subiu por causa do cara da fazenda. Aí você vai falar com o cara da fazenda, ele não tá ganhando dinheiro. Porque o milho subiu, o fertilizante subiu, as coisas subiram. Aí você vai falar com o cara do fertilizante e fala, cara, o fertilizante vem lá da Ucrânia, lá da Rússia. Eu tô fudido também o frete. Saiu de 600 dólares pra 18 mil dólares. Ninguém tá ganhando dinheiro. Então, tem que tomar cuidado, cara. Porque você amaldiçoa toda uma sociedade, né? Quanta gente tem raiva do agro no Brasil. Pô, brasileiro com raiva do agro do Brasil é aquela história que a gente tava falando lá. Raiva de quem te alimenta. É, porra, cara, o agro. E o agro não é o empresário malvadão. Eu morava em Santa Catarina, conheço bem o interior de Santa Catarina. Tem, cara, fazendas e mais fazendas com produção de família, cara. O cara, um faz morango, o outro faz não sei o quê. Ah, tem, deve ter o cara que tem 100 mil cabeças de gado? Eu acho que até tem. Tem, tem, tem. JBS, o caralho. É, mas tem outras... Inclusive foi feita através do Lula, né? Então eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Sim, sim. Que é o capitalismo de Estado, né? Onde você fomenta uma empresa pra quebrar todas as outras. É, tinha uma frase ali, os campeões, alguma coisa? Campeões nacionais. Campeões nacionais. Você dava dinheiro do BNDES com um juro baratinho. Aí o que que acontece? A JBS ganhava dinheiro do BNDES com um juro baratinho. E o Monarque, que tinha 100 vaquinhas lá, se fudia. E isso ainda atrapalhou muito a economia, porque o BNDES pegava dinheiro caro e emprestava barato pra quem não precisava de dinheiro. Aí a gente volta aqui. A gente tá dando volta pra caralho. Sabe aquelas 30 milhões de pessoas que estão passando fome? Faz sentido o BNDES dar dinheiro privado pra uma empresa que não precisa, que pode se financiar na Bolsa. Não sou contra a JBS financiar nenhuma empresa. Pode se financiar na Bolsa. Capital privado. E o dinheiro do governo que sobra, vai pra onde? Pequeno empreendedor. Sim. É aqui que você vai atuar. Isentando o cara pra abrir negócio, o primeiro ano sem imposto. E o caralho é quatro. Aqui é onde você pode equilibrar a balança do jogo. Que precisa, né? Então, mas aí é o que a gente tá falando. Não, com certeza. Você pode equilibrar aqui. Sim, sim. Aqui, ó. Aqui, ó. O Monarque, você... Mas isso aí que você tá falando é meio de esquerda, viu? Claro que não. Não, isso é liberdade econômica. Você tá pegando o Monarque, mora na comunidade, porra, quer abrir uma loja de ferramentaria. Cara, a gente pode facilitar a vida do cara. O problema do Estado é que hoje ele atua para dificultar a vida... Das pessoas. Das pessoas. E não facilitar. Então, quando você atua pra dificultar, o cara que tem dinheiro, ele consegue furar essa bolha. Ele compra a facilitação através de poder político. Ou ele consegue pagar alguém que vai resolver o problema burocrático dele. O cara pequeno, ele é destruído. Sim. Ele é... Cara, ele vai sendo... Cara, destruído. É o cara que tem uma padaria que trabalha ele, a mulher e os dois filhos. E aí um dia vem uma fiscalização e fala... O senhor, o negócio é o seguinte. Você tem três vagas aqui de carro na frente. As três deveriam ter uma marcação. O senhor tá com uma multa aqui de cinco mil reais. Acabou a padaria do cara. Sim. Essa é a merda do... Do... Do governo, do Estado, como ele funciona hoje no Brasil, né? É um Estado que, puta, tem isso. Que fode os outros. É. Não, com certeza. O Estado... A única coisa que o Estado tem que parar de fazer, tem que fazer, pra melhorar a vida do brasileiro, é parar de fuder. Não precisa nem ajudar. Tem que parar de fuder. Só isso. Eu concordo plenamente com você. E aí nisso talvez ajude uma galera do Novo, da MBL, é um pessoal que vai ter que se reformular agora, né? É, o discurso deles não convenceram muito. Eu lembro que eu tava vendo o debate, aquele... O Filipe Dávila, que é até bom o cara do Partido do Novo e tal. Mas aí teve uma hora que alguém fez um golpe, eu falei, não, porque o crédito de carbono no Brasil, eu falei, puta que pariu. O cara não entendeu nada. Falar num debate sobre crédito de carbono, isso não atinge a população, não entende. Sim. O cara quer saber justamente o seguinte. Como eu compro? Por que que eu pago tanto imposto, a passagem de ônibus subiu, o ônibus tá destruído e não chega mais no horário certo? Esse cara quer saber. Aqui, ó. Isso aqui. Por que que isso aqui tá acontecendo? E você acha que o Novo não tá respondendo isso? Não tá mirando em responder isso? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Novo, ele em algum momento, eu já fui em algumas reuniões do Novo no passado, eu acho que ele se perdeu algumas lideranças no anti-bolsonarismo. Pode crer. Você vê o seguinte, o Zema não é anti-bolsonarista. Sim. Também não fica puxando o saco pra caralho. Ele tá tocando o governo dele lá em Minas, tá feliz da vida. Uhum. Se reelegeu com facilidade. Em Joinville, a cidade que eu morava, o prefeito é do Novo, Adriano. Também não é anti-bolsonarista e tá indo bem pra caralho. O cara tá focando em gestão. Pô, a cidade voltou a tá bonita. Eu fui pra Minas recentemente e fiquei impressionado, cara. Era uma cidade de interior e tava asfaltada bonitinha, parecia recente. A minha cidade, a que eu tava morando, que é Joinville, não tava bonito antes. O cara sumiu, organizou. Certinho. Tava precisando de uma ponte num bairro lá. Eles já licitaram, já tão fazendo. Sabe aquela coisa que tá funcionando? Que o prefeito, ele é o zelador da cidade, né? Sim. Então ele faz a zeladoria. Cara, Joinville tá incrível. Minas também melhorou muito. Senão o cara não ia ganhar no primeiro turno. Com 60%. Disparado. Então eu acho que o Novo, ele se tornou um partido longe um pouco da população parte do Novo. Esses dois caras que eu falei, não. Então, ele vai ter que se reinventar. A sociedade brasileira vai ter que se reinventar depois dessas eleições. Ficou tudo muito polarizado. Muito polarizado. O que é horrível, na minha opinião. Eu também acho que é horrível. Mas as pessoas estão te obrigando a ficar polarizado. Por exemplo, o fato de eu virar aqui e falar que eu não sou lulista nem bolsonarista, já me deixa uma vítima de ataque muito fácil. Porque eu não vou ter nenhum lado pra me proteger. Sim. Tô abandonado. Ninguém vai chegar lá nos comentários, deixa o cara, não sei o que. Não. Se virar algo falso. Ah, fudeu. Por isso que polarizou. Fudeu. Entendeu? Só que a gente precisa falar sobre isso tudo que a gente disse ali, de honestidade ideológica. Pô, eu sou a favor de livro. Eu sou contra a ditadura. Eu sou... A gente tem que concordar com isso e não com uma pessoa e outra, entendeu? Sim, com certeza. Acho que é isso. Com certeza. Charles, obrigado, cara. Eu que agradeço. Tem pergunta? Então manda pergunta aí. Vamos ver o que a galera tá... Tem bastante pergunta. Se for sobre futebol, não, porque eu sou vascaíno, cara. Não tá indo bem. Não tá. Não respondo pergunta de futebol. Só quando subir, né? Ó, o Muraro Noxus, ele mandou um dólar aqui e falou assim, ó. Opa, Monarca, eu aqui mais uma vez. A minha pergunta é, quero saber a opinião sobre Bitcoin da galera aí. Pô, eu falo pra caralho sobre Bitcoin. Porra. Eu falo muito, eu entrei no mercado 2017. Peguei Bitcoin em 9 mil reais. Boa, então... 9 mil e 800 reais. Muito bem, mas o que acontece? Eu peguei a 9 mil e 800 reais. Aí passou um tempinho, dois meses. Caiu pra 4 e 500. Eu falei, puta que pariu. Fui o otário que paguei a saída dos outros, né? Mas fiquei, veio aquela alta, me dei muito bem. Eu tenho uma carteira aberta no meu canal de cripto. O que é uma carteira aberta? Carteira aberta é que... Pior que tem umas três ou quatro semanas que eu não mostro. Mas às sextas-feiras eu abro caixinha de perguntas. Aí eu mostro essa carteira. Essa carteira começou com 17 mil... Bitcoin? 17 mil reais em 2020. Tava com agora uns 140 mil mais ou menos. Mas você investe com Bitcoin? Sim. Dá pra comprar coisas com Bitcoin? Não, eu invisto. Eu tenho investimento. Eu comprei Bitcoin. Ah, sim, mas você investe na especulação da valorização do Bitcoin. Sim, e também em outras criptomoedas. E aí eu mostro gratuitamente. Aqui, eu estou investindo nisso aqui. Quais são as moedas que estão investindo pra mim? Já multiplicou por 10. Entendi, entendi. De 2020 pra cá, é coisa pra caralho. O Bitcoin está sofrendo como outros ativos. Ele está se comportando muito parecido com a Bolsa Americana de Tecnologia, Nasdaq. Então, a Bolsa caiu, o Bitcoin também caiu, as outras criptos. E eu acho que a gente pode ter um novo ciclo de desenvolvimento. O Bitcoin se comporta assim, né? Ele dá essas subidas loucas, aí fica um, dois anos uma merda. Aí, quando está tudo destruído, acabou, não sei o quê, ele volta. Ele volta. Eu acredito que vai valorizar novamente o Bitcoin. Ele caiu por causa da guerra, né? E não vai voltar enquanto a guerra não acabar. Mas um dia quando ela acabar... Eu também acredito que... Só tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente tem mais de 20 mil criptomoedas. E tem muito lixo. Então, cuidado. Começa pelo papai com mamãe, que é o Bitcoin etéreo. E etéreo, pode ser. Papai com mamãe. Cara, é... Porque tem muita gente falando sobre carotas que... Muita gente perde dinheiro com merda. Vira esquema de pirâmide, né? E eu acho assim, ó. Como é que funciona a minha carteira de investimento? Porque eu também mostro minhas ações, fundos imobiliários. Mostro tudo onde eu invisto. 90% ativos seguros. Imóveis, ações, fundos imobiliários, coisas que eu considero seguras. E 10% tira o porrada e bomba. E aí o Bitcoin tá aqui nesse 10%. Entendi, entendi. É, bom, arriscado é, né? Porque aí o cara tem 100 mil pra investir. Coloca tudo em Bitcoin, pô. Se fica muito preso. Você vai ficar, Deus dará. Subiu, você tá rico. Caiu, você tá pobre. Não, cara. Manta uma carteirinha de acordo com o teu perfil de investidor. Pode crer. Dora demais. Manda aí, Cocão. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Belisario. Que ele falou o seguinte. Charles, tem um canal no TikTok falando sobre finanças. E tô quase chegando a 50 mil seguidores. Gostaria de saber se você tem alguma dica pra quem cria conteúdo na área de finanças. Tenho, cara. Finanças, fale abertamente. Não ache que o mercado tá saturado. Para com essa porra. Porque tem muita gente que fala assim. Ah, eu queria tanto começar um canal de finanças, mas já tem canais grandes e tal. Para com isso. É só você pensar o seguinte. Tá todo mundo rico no Brasil ou tá todo mundo endividado? Todo mundo endividado. Então, não tem muito canal bom. Tem muito que ensinar. Tem muita demanda ainda. Muita demanda ainda. Então, começa a falar. Não desanima. Porque o mercado tá numa maré meio complicada agora. Com juros altos. Muita gente na renda fixa. Então, eu acho que nesse momento de, teoricamente, baixa. É quando você cria muito conteúdo. E quando o mercado voltar, as pessoas vão olhar. Pô, esse cara aqui tá lá há muito tempo. Ele acertou as tendências. Acertou as tendências. Produziu muito conteúdo. Não olha pro alto. Pô, eu tenho um canal que é relevante no mercado. Mas é assustador quando você olha pro alto e vê os outros criadores de conteúdo. Já viraram grandes empresas. Então, não vai se comparar. Você tem um canal no TikTok? Eu, se você começava a postar um pouquinho de YouTube também, né? Claro, tem que ter em todas. Transforma esse TikTok em shorts. Spotify, tem que estar... Isso. Produzem em todos os lugares. Insiste, né? Eu falo pra todo mundo que eu tinha um podcast em 2018. E quando eu comecei a subir ali pro Spotify, oito pessoas escutavam. E eu continuava fazendo podcast. Oito pessoas. Eu continuava, continuava. Enchi o saco da minha mulher. Ela era obrigada a escutar. Uma outra amiga era obrigada a escutar. E tal. Enchi o saco. Quando eu parei esse podcast em 2020... Eu tenho outro hoje. Mas quando eu parei esse, 20 mil pessoas escutavam cada episódio. Foda demais. Então, entra naquela história nossa da insistência, da resiliência. De não desistir. Entendeu? Porque a Luana começa... Ela tem o TikTok. Qual que é o seu TikTok mesmo, Luana? Fala aí, Luana. Qual o TikTok? Bom, já errou no nome, né? Não, aí o nome é feito... Não, já muda o nome. O meu Instagram era Mendlovics, que é o meu sobrenome. Ninguém me seguia. Porque eu saía daqui e falava... Ah, monaco, então me segue no Instagram. Qual é o teu Instagram, Charles? Mendlovics. Aí eu falava, beleza. Aí eu saía... Com o que escreve o seu pô? Ninguém sabia. Aí ninguém me seguia. Aí eu fui lá. Já tinha um certo tamanho. Tinha, sei lá, 20 mil pessoas. Aí eu mudei pra charles.vix, que é W-I-C-Z. Então, charles.vix. Pronto, as pessoas conversaram me seguindo. Então, dá um nome fácil. Trabalha um pouco. E multiplataforma, cara. Você tá só no TikTok, você vai se fuder, ó. Multiplataforma, né? É verdade. Ó, multiplataforma, a gente já se ferra. Imagina uma plataforma só. Acabou o TikTok amanhã. E aí? E se alguém te resolve te censurar? O que acontece? X-Gimpim aparece de novo e fala, ó... Não tem mais TikTok agora. Não tem mais TikTok. Pode crer. Manda aí mais uma. Ó, é a outra também do Thiago Belisario. Ele falou assim, ó... Mas ele mandou mais um dólar ou tá no... Não, ele mandou no Locals essa daqui. Locals é o meu... É o programa de assinatura aqui. Se você quiser... Ah, maneiro. Pô, galera. Assina o Locals lá. É monarque.locals.com. Vou vacinar quando sair daqui. Ô, que isso, valeu. Ó, monarque, concordo com você. O meu medo é a capacidade do governo Lula de se atrelar ao sistema e a dificuldade futura de romper essa conexão. Acredito que o PT, junto à mídia a seu favor, é muito mais nocivo do que o governo Bolsonaro. Com certeza. Que qualquer movimento é vigiado e exposto por essa mesma mídia. Monarque, você acredita que o Lula vai revogar decretos importantes como sobre armamentos ou o Congresso terá forças para manter? Vai, cara. Ó, o Lula ganhar seria horrível pra todo mundo que trabalha com comunicação. Porque a gente já tá sendo censurado agora. Vocês viram o que aconteceu comigo. O que eu perdi por falar uma parada, uma ideia que parece burra pra muita gente. Mas... Você acha que se o Lula ganhar, esse mecanismo que já é a favor dele, não vai se fortalecer quando ele tendo o controle do executivo? Vai pra caralho. O STF vai fazer o que quiser. Entendeu? Talvez não, porque o Senado mudou bastante. Mas vai piorar. E eles vão ajudar o Lula em tudo que ele quiser. E a partir do momento que ele ganhar, qualquer um que falar do Lula vai ser cancelado nas redes sociais. Vai ser chamado de nazista, vai ser chamado de fascista, vai ser chamado de todos os nomes possíveis. Então, o Lula ganhar não vai ser bom pra você, não vai ser bom pro Brasil, não vai ser bom pra ninguém. O único ponto positivo do Lula ganhar é que talvez ele acelere a destruição do país e faça com que uma revolução política aconteça mais rápido. Mas... Um ponto que você não citou pra complementar é que eu tô curioso pra saber como a mídia vai se comportar. Porque, pelo menos nos anos do PT, existia uma certa pluralidade nas redes. Então, por exemplo, o Alexandre Garcia era crítico do PT e tava na Globo. Hoje, não tem ninguém crítico do PT na Globo. Não tem ninguém crítico do PT na CNN. Então, eu fico curioso pra saber como essas mídias vão se comportar. Vão ser um braço do governo? O que você acha? Acho que sim. E aí, sim, é muito preocupante. É... Eu acho que eles vão ser um braço do governo enquanto o governo for fantoche deles. A partir do que o Lula começar a fazer alguma coisa que desagrada o establishment midiático, eles vão se voltar contra ele forte. Porque não é como se eles já não tivessem destruído o Lula através da Lava Jato, né? Porque a Lava Jato também foi uma construção midiática. Tipo, a mídia deu um valor tão grande pra Lava Jato, que eu acho certo até, porque foi algo importante, mas construiu... É que não tem como você pegar agora a Lava Jato, o cara devolver os 100 milhões e falar que aquilo não existiu, né? Não, não. A Lava Jato é um processo político que aconteceu por motivos de que tinha muita corrupção, só que também ele foi cooptado pela mídia pra avançar os negócios políticos deles. Pode ter tido alguma briga interna ali que a gente não sabe. Talvez você tá falando PT, Globo, partido, PMDB, Temer, Dilma. Brigaram ali e agora todo mundo já se... Se uniu. É, gente... Contra o Bolsonaro. Não, a gente só perdeu com a Lava Jato, com tudo. Cancela a Lava Jato lá. Cancela, pede pra cancelar. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que se o Lula sair do curral que eles vão colocar o Lula, aí eu acho bem possível a mídia soltar os cachorros em cima dele. Mas eu não acho que o Lula vai. Por isso que eu não acho que o Lula é comunista, tá ligado? O Lula é só uma ferramenta... Ele é oportunista. Oportunista. Não é socialista, capitalista, comunista. Ele vai ver, ele vai sentir os ventos do poder e vai ver pra onde eu posso ir. Quem que tá me validando? É a mídia que tá me validando? Então, vamos jogar junto. Então, eles vão jogar junto e ele jogando junto... Os Estados Unidos querem o Lula, né? Viu, né? Já soltou notinha. Ah, claro que quer. Mas respondendo a ele, tamo fodido, né? Acho que é isso. Tamo fodido. Mas, pera, você acha que ele ganha mesmo? Cara, é difícil falar. É difícil falar, né? É muito difícil falar. Pelas pesquisas, não. Não, mas pela pesquisa... Pela pesquisa, o Bolsonaro já... Eu já... Pela pesquisa, eu sou muro, né? De olho azul. Acabou? Acabou. Charles, obrigado, cara. Eu que agradeço. Quer deixar uma última mensagem? Alguma coisa assim... Galera, um pouco de... Agora que vocês já escutaram tudo isso, tá um pouco de otimismo, né? Que é aquilo que a gente falou. Se o mundo não acabar... Se não acabar, que tá... Tem chance, né? Pode ser que melhore um pouco. Seria essa a minha mensagem. Amém. Vamos ler, hein, porra. Isso aí. Vale pra mim também. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Charles. É isso. Até mais.